dos furafilas da vacinação da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Informo que estão presentes, de forma remota, os deputados José Guilherme, Ulisses Gomes, Roberto Andrade, Zé Reis, Charles Santos, de forma presencial, os deputados João Vítor Xavier, Cássio Soares, Guilherme da Cunha e Noraldino Júnior. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da 13ª reunião extraordinária da comissão, considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ouvir o senhor Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário de Estado de Saúde, para prestar depoimento na condição de investigado sobre a ocorrência, em tese, de desrespeito à lista de prioridades do Programa Nacional de Vacinação contra a Covid-19 do Estado. A presidência acusa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento da comissão 8.300, requerimento 8.599, 8.600, 8.616, 8.645, 8.649, 2021. Ofícios do senhor Augusto Viana Rocha, secretário municipal de Saúde de Betim, e da senhora Rita de Cássia Mota Franco, secretária adjunta da Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Betim, prestando informações relativas aos requerimentos de comissão 8.467, 8.468, 2021. Nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º da Deliberação nº 5.207, de 2002, informo que os ofícios foram encaminhados à Ouvidoria Parlamentar para a adoção das medidas cabíveis. Ofício da senhora Carla Rogéria Lopes Vieira de Vasconcelos, diretora do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 8.476, 2021. Ofício da senhora Deime Tauane Pereira Marques, superintendente regional de saúde de Montes Claros, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.491, 2021, dessa comissão. Ofício da senhora Regina Paula Ferreira Pinto Siqueira, superintendente regional de saúde de Varginha, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.494, 2021. Ofício da senhora Ionate Carvalho Lisboa, diretora de gerência regional de saúde de Anuária, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 8.495, 2021. Ofício do senhor Gilson Lopes Soares, superintendente regional de saúde de Juiz de Fora, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 8.497, 2021. Ofício da senhora Cleia Silva Santana Cruz, da superintendência regional de Amantina, informações relativas ao requerimento nº 8.499, 2021. Da senhora Juliana Mendonça Guerra, da superintendência de Uberlândia, relativas ao requerimento nº 8.521. Do senhor Regis Quersu, da regional de Pouso Alegre, sobre o requerimento nº 8.501, 2021. Do senhor José Juliano Espínola, da regional de Unaí, sobre o requerimento nº 8.502, 2021. Do senhor Romulo Batista Gusmão, especialista em políticas de saúde da Superintendência Regional de Saúde de Valadares, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.505, 2021. Ofício do senhor Maurício Ferreira, da regional de Saúde de Uberaba, prestando informações do requerimento nº 8.507, 2021. Do senhor Fabrício Júnior Alves Teixeira, da regional de Saúde de Sete Lagoas, relativo ao requerimento nº 8.508, 2021. Da senhora Cátia Rita Gonçalves, de Passos, da superintendência de Passos, requerimento nº 8.509, 2021. Da senhora Maria Cândida Fiúza, relativas ao requerimento nº 8.510, 2021. Do senhor Maurício Geraldo Marques, diretor regional de Saúde de Itabira, prestando informações sobre o requerimento nº 8.511, 2021. A senhora Aline Santos Almeida Prado, da regional de Ubar, sobre o requerimento nº 8.512, 2021. O senhor Hernando de Oliveira Duque Júnior, de Coronel Fabriciano, prestando informações sobre o requerimento nº 8.513, 2021. A senhora Thais Helena Pedro Araújo, de Alfenas, sobre o requerimento nº 8.514, 2021. O senhor Marcelo Barbosa Alves, de Pedra Azul, sobre o requerimento nº 8.515, 2021. Sr. Ivan José Santana Figueira, de Tiofilo Ottoni, da regional de Saúde, todos esses. Requerimento nº 8.516, 2021. A senhora Noemi Romero Augusto Magalhães Portilho, de Patos de Minas, sobre o requerimento nº 8.517, 2021. O senhor Rafael Mendes Ferreira Luiz, de Ituiutaba, referente ao requerimento nº 8.518, 2021. A senhora Érica Vieira dos Santos, de Barbacena, sobre o requerimento nº 8.519, 2021. O senhor Marcos Antônio Amarante Viana Schittini, da superintendência de Ponte Nova, relativo ao requerimento nº 8.553, 2021. A senhora Débora Marques Tavares, superintendência regional de Saúde de Belo Horizonte, requerimento nº 8.554, 2021. O senhor Renan Guimarães de Oliveira, de Leopoldina, sobre o requerimento nº 8.555, 2021. Finalmente, o senhor Bruno Albergaria, advogado do escritório Albergaria Castro, prestando informações ao requerimento nº 8.557, nº 8.558, 2021. E senhora Edivalda Maria de Carvalho, da Gerência Regional de Saúde de São João Del Rey, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.593, 2021. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Cássio Soares e Noraldino Júnior, para que seja ouvido o senhor Vitório Medioli, prefeito de Betim, para explanar sobre a suposta desproporção entre a população de cada município e o número de vacinas recebidas, conforme a matéria publicada no jornal O Tempo, de 18 de 5 de 2021, intitulada Desequilíbrio na distribuição de vacinas afeta municípios, bem como debater critério utilizado pela Secretaria de Saúde para distribuição de vacinas entre os municípios. Em votação, requerimento. Como voto, deputado Noraldino Júnior. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Cássio Soares. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Eli Tarquino. Solicito a abertura do áudio. Deputado Eli Tarquino está sem áudio. É lá? Aqui. Meu caro deputado Eli, eu vou passar por outros deputados e voto no senhor para que possamos abrir o áudio. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Eli Tarquino. Como voto, a vossa excelência. Eu voto sim, senhor presidente. Aos requerimentos. Este presidente também vota sim e está aprovado. Os deputados que subscrevem nos termos regimentais solicitam que os documentos entregues pela senhora Janaína Passos de Paula, subsecretária de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, na reunião secreta de 11 de maio de 2021 e recebidos por essa comissão, bem como a ata dos documentos produzidos por essa comissão, em razão da supracitada reunião, que foram classificados como sigilosos naquele dia, na forma do item 13 do acordo de procedimentos dessa comissão, sejam desclassificados em consonância com o disposto no artigo 29 da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2021, Lei de Acesso à Informação, e nos artigos 6º e 8º da Deliberação 2.693, de 10 de dezembro de 2018, da Assembleia Legislativa. Faço questão, nesse caso, de ler a justificativa. A referida reunião foi convocada em caráter secreto, em virtude da natureza das informações e documentos a serem apresentados, com o propósito de preservar a investigação, objeto do presente inquérito parlamentar. Os documentos recebidos foram classificados no grau de sigilo ultra-secreto, na forma do item 13 do acordo de procedimento dessa comissão parlamentar de inquérito. Contudo, finalizado o depoimento, e após a análise criteriosa do conteúdo dos mesmos documentos, recebidos, aferiu-se à não configuração das hipóteses legais da restrição ao acesso às informações, a que se refere os artigos 23 e 24 da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, razão pela qual se justifica a desclassificação do sigilo das informações recebidas, no grau de sigilo ultra-secreto, na forma do disposto, no artigo 29 da referida lei, e nos artigos 6º a 8º da deliberação nº 2.693, de 10 de dezembro de 2018, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, preservando, assim, o direito fundamental de acesso à informação e à publicidade como preceito geral, e o sigilo como exceção na forma do disposto, no caput e inciso 1º, do artigo 3º da Lei de Acesso à Informação. Como voto, deputado Carlos Soares. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Como voto, deputado Eli Tarquínio. Nós estamos sem o áudio, deputado Eli. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Noraldino Júnior. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Eu também voto sim, está aprovado. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo quem se manifeste, passamos à terceira fase, primeira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Gostaria de esclarecer que a possibilidade de ouvir o prefeito Vitório Medioli surgiu no dia de ontem. No entanto, essa presidência não queria desmarcar, até em respeito ao senhor Carlos Eduardo Amaral, não queríamos desmarcar a oitiva que estava marcada para hoje, que já foi postergada por três vezes. Então, decidimos ouvir primeiro o prefeito de Betim, até para que, na sequência, o secretário tenha direito também de esplanar sobre aquilo que for dito aqui pelo prefeito de Betim. No entanto, obviamente, também será concedido a ele o direito dele, se assim quiser, de adiar a sua oitiva para que possa colher informações mais detalhadas a respeito daquilo que será dito pelo prefeito de Betim. Eu passo a palavra ao prefeito de Betim, Vitório Medioli, a quem agradeço muito a possibilidade de colaborar com essa CPI, com essa investigação tão importante para o Estado de Minas Gerais. Vossa Excelência tem o tempo necessário para fazer a sua explanação, sua apresentação, estamos todos aqui à disposição para ouvir. Muito obrigado pela presença e pela colaboração, prefeito. Bom dia a todos. Bom dia, caro presidente e deputado João Vítor Xavier, demais deputados, Ulisses Gomes, Castro Soares, Roberto Andrade, Rafael Martins, Noradinho Júnior e Lita Arquino, que estão participando desta sessão. Quero cumprimentá-los pela iniciativa de tentar entender como funcionam os processos de vacinação contra a Covid-19 aqui em Minas Gerais. Hoje, a maior preocupação da população, estava lendo hoje nos noticiários, 91% da população quer ser vacinada. Tanto a consciência que a vacina aumenta a possibilidade de preservar a vida e também de facilitar um retorno à normalidade, que foi totalmente revirada de março do ano passado até hoje. Procurei ser breve, mostrando alguns números técnicos. Depois, uns breves comentários em relação a essa situação desconfortável, penosa para toda Minas Gerais, pela falta de transparência. Um governo que não é transparente, um governo que não fala a verdade ou se furta de falar a verdade, que gera desculpa em vez de reconhecer erro e consertá-lo, porque uma função do Estado não é infalível, pode cometer um erro e reconhece e conserta. Aqui, não se reconhece, não se conserta e os erros continuam. É isso que está agravando a situação. Não é por falta de diálogo, não é terceirizando a culpa em cima do prefeito, em cima do governo federal, mas é assumindo a responsabilidade de uma boa gestão aqui dentro, de gerar uma união de entendimento. Porque, em uma guerra como essa, o Brasil carece de experiências de guerra, tem que todo mundo se unir. Não tem partido, não tem ideologia, não tem vantagem eleitoreira a se tirar. E aqui, infelizmente, em Minas Gerais, já está derretida Minas Gerais por esses interesses eleitoreiros, e espertezas baratas, entendendo? E foi um escândalo indizível, um escândalo estarecedor, que o próprio secretário de Saúde de Minas Gerais furou a fila, jogando dentro mais de 800, que são a cúpula da Secretaria de Saúde. Minas Gerais tem uma cúpula da Secretaria de Saúde que permanece lá, que foram os primeiros a furar a fila. Com que dignidade exercem o próprio papel? Com que equilíbrio? Já foi dito ao governador, tem que substituir, tem que mudar. Porque, caso contrário, são pessoas que não têm um preparo para exercer uma função pública. Pode ser uma função privada. Uma função pública, ela exige a imparcialidade. Ademais, o setor de saúde, o setor de saúde é acima de tudo, é vida. Em vez da parcialidade, inclusive na distribuição de recursos, na negativa, quanto mais persistente, injustificada de repassar recursos, isso é um crime, isso é um crime, isso influencia e impacta na mortalidade da população, deixa gente sofrendo, famílias destruídas. E isso não há um sentimento dentro da Secretaria de Saúde, disso, das consequências, das besteiras que vão fazendo. Entendendo? Não há... Interrompe o diálogo. Entendendo? E a terceirização da responsabilidade é a pior de todas. Eu tenho saudade de tomar franco, porque quando encontrava alguém dentro do seu governo que errava, afastava, mandava apurar tudo, depois, se a apuração tinha dado certo, conforme a apuração, retornava ou desligava definitivamente. Aqui não. Se entra defendendo um erro flagrante, absurdo, assentoso, entendendo? Que humilha até o próprio Estado. Como é que podemos? Temos na frente do Estado pessoas que agem desta maneira? O que significa? Isso, se quem está em cima não dá exemplo, todo mundo vai fazer o que quiser. Aqui é quem saca primeiro, quem mente mais, quem manipula os números. E hoje estamos, exatamente, nesses dias, na demonstração, e vamos mostrar agora aquela primeira lâmina, mostra o desequilíbrio absoluto na distribuição de vacina. É pior, tenta justificá-lo. Por favor, dá para pôr a primeira lâmina? Se quiser, pode acompanhar aqui. Vai colocar na televisão? Porque aí também pode me ver. Tá bom, vamos ver. Quais são os municípios que mais recebeu vacina? Belo Horizonte e Juiz de Fora. Belo Horizonte recebeu, em relação à sua população de 2 milhões e 521 mil habitantes, recebeu doses que equivalem a 57% da sua população. Ou seja, aí tem primeira e segunda dose, mas o parâmetro adotado foi em número universalizando as doses. Portanto, Belo Horizonte recebeu, em relação ao número dos habitantes, 57, o equivalente a 57% de doses. Isso me parece que é 1 milhão e 300 mil doses que recebeu. Juiz de Fora recebeu nessa relação 47%, ou 573 mil doses. qual é a média Brasil? Como é que foi atingida a população no Brasil? Onde foram distribuídos doses que representam 43% do número de habitantes, entre a primeira e a segunda dose. Minas Gerais, também, pelo desprestígio político, provavelmente, recebeu só 41% em relação aos seus habitantes. falta 2% para estar dentro da média nacional. Mas, vamos seguindo, Uberaba já recebeu 37% de doses, ou 337 mil doses. Ipatinga, 36%, Valadares, 33%. E Valadares é a cidade que tem o maior número de óbitos proporcional à população. Portanto, se valesse também estancar o critério de estancar a contaminação, Valadares deveria estar em primeiro lugar. Está muito abaixo do juiz de fora. 47% a 33%. Valadares ontem tinha 362 óbitos por sem-obitantes. juiz de forte 260, 265. Tanto, Ipatinga também é um município com alto índice de óbito. Depois de Valadares é o segundo município. Recebeu 36%. Portanto, também, em relação à gravidade também da da Covid, não há essa proporcionalidade. Uberlândia também é um município que dentro aparece entre os três primeiros índice de mortalidade. Recebeu 32%. Contagem 31% que está colada pelo horizonte que recebeu 57%. Betim também que está colada a Belo Horizonte dentro da mesma micro-região 27%. Belo Horizonte 57%, Betim 27%. Pior de tudo que quando se questiona, e não é de hoje que se questiona, não é que eu sou um que estoura na primeira, encher o nosso corpo, porque as reclamações mostrando a discrepância são totalmente refratários a qualquer tentativa de rever o conceito. Entendendo? Portanto, tem que ir para a justiça, como na realidade o Estado de Minas Gerais, olha, você tem que judicializar tudo, porque se não chega no último furo, ninguém te presta ouvido. A Copasa, a Semig, o Estado, Secretaria de Saúde, não há uma relação harmoniosa, entendendo? Não há uma relação também pautada à verdade, mas a falta de verdade absoluta, a manipulação de número, distribuição de recursos, e essa Assembleia se entra dentro, firme, na divisão de recursos que vão aos municípios, pode encontrar surpresa. Vou fazer um esclarecimento, prefeito, a segunda etapa da CPI será sobre a discussão da aplicação do mínimo constitucional no Estado e sobre a discussão da ação direta específica do Estado no combate à pandemia e tenho certeza que Vossa Excelência nos será muito útil nessa segunda etapa também. Bom, entre as 12 maiores cidades de Minas Gerais, Ribeirão das Neves, que notamente tem o pior índice de IDH, recebeu 25%, ou seja, se castiga a pobreza. Betim tem uma renda notavelmente superior à Ribeirão das Neves, mas também tem um perfil socioeconômico com muitas pessoas abaixo da linha da pobreza, 42%. Portanto, praticamente, você vê que se inverte a prioridade a população que menos voz tem, que menos representatividade tem, porque passa o dia inteiro para tentar encontrar o pão de cada dia, é aquela que menos recebe. Onde tem o maior IDH, a maior renda, pega Belo Horizonte, você tem mais que o dobro de 25% de Ribeirão das Neves a 57% de Belo Horizonte. Outra coisa, tem alguns municípios que não sei que mágica fazem, mas que não confirmam os óbitos por Covid. Provavelmente, Ribeirão das Neves é um deles, senão o pior deles, porque provavelmente falta até recurso para fazer o teste nos cadáveres, no óbito. Portanto, não consta, porque é discrepante o número para Ribeirão das Neves e Ibirité, é discrepante a média por 100 mil. E a gente vê que a situação não é aquela que espelha as estatísticas. já foi dito inclusive para a Secretaria. Só que diminuir o número de óbitos faz aparecer Minas Gerais numa situação melhor em nível nacional. Entendendo? não há, portanto, por parte da Secretaria de Saúde uma cobrança. Nova Lima, nós chegamos, eu até descartei as estatísticas de Nova Lima, porque quando Belo Horizonte tinha 30 óbitos por 100 mil, Nova Lima tinha dois. e foi dito e repetido. Como é que você vai fazer um enfrentamento com números manipulados? Manipulados ou por interesse político ou por incompetência, mas as duas coisas são gravíssimas. Portanto, como é que você vai enfrentar sem conhecer a realidade e a intensidade dessa realidade dentro do Estado? Agora, você vê que esse é um número revoltante. vamos para a segunda lâmina. Como é que a distribuição se a Minas Gerais recebeu 41% de vacina, a distribuição se fosse feita, pode ser até uma discrepância de 3, 4, 5%, entendendo? Mas é gritante, é 30% discrepância. É 30% discrepância. 32% entre Ribeirão das Neves e Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte recebeu a mais quase 63 mil vacinas do que a média do Estado. Juiz de Fora recebeu 31 mil a mais. Agora, nós não temos controle dos pequenos municípios, até porque o meu setor de estatística foca a cidade do mesmo grupo, do mesmo número de habitantes. Mas é provável que em um controle, em um pente fino, haja discrepância também em relação a outros municípios. Mas aqui você dá para ver que dois municípios, Juiz de Fora e Belo Horizonte, receberam doses a mais, todos os outros a menos. Uberaba recebeu 13 mil a menos, Ipatinga 14, Ribeirão das Neves 17, Valadar 21, Montes Claros 32, Betim 60 mil, Uberlândia 61 mil e Contagem 69 mil. É esse que nós tentamos pelas vias de não de negociação, mas de recondução a um mínimo de equidade isso aí. Por quê? Essa distribuição incide diretamente com os óbitos. Se você tem uma população vacinada, os óbitos despencam. Onde não tem, sobe. Portanto, o caso de Betim sempre esteve em óbitos até começar as vacinas bem abaixo de Belo Horizonte começaram a distribuir as vacinas, não se consegue conter. Belo Horizonte tem uma população vacinada. Nós não temos uma população vacinada. E não é que se joga tudo indiscriminadamente e aí pesa muito a incompetência, porque a relação com a Secretaria de Saúde, pessoas, o secretário que foi demitido não fala coisa com coisa. Juiz de Fora, a cidade dele é a segunda mais privilegiada. Já receberam 47% a cidade do ex-secretário, a equipe inclusive foi montada por ele, não foi substituído por ninguém. Um da equipe dele subiu no lugar dele e Juiz de Fora é a cidade que mais recebe vacina, recebe o dobro do que recebe Ribeirão das Neves. E aí quando se questiona isso, eu não era aqui para polemizar nesse sentido, mas tem que polemizar, tem que baixar a carapuça desse pessoal para sacudi-lo, porque aqui está morrendo gente em lugares que não deveriam morrer. Entendendo? Não é uma política regressiva, onde tem pessoas que mais sofrem, que mais precisam, exatamente o contrário, onde tem gente que vive melhor, tem maior poder de renda e tem mais recursos para enfrentar a pandemia e que aí descarregam os recursos. Outra coisa, Belo Horizonte, aquele secretário que foi mandado embora, primeiro fora fila, e aqui é uma CPI do fora fila, montaram uma ainda gameleira com um gasto 52 milhões, um hospital de campo. Montaram, desmontaram, não entrou ninguém, não souberam, nem ativaram um hospital de campo. Com todos os recursos, todo o dinheiro que tem o Estado, nem isso souberam fazer. agora, agora lá em Betim, nós montamos um hospital de campo, sem gastar dinheiro, com a boa vontade de alguns empresários, cada um se cotizando, montar um hospital de campo, que funciona até hoje, chegou a ter mais de 100 pacientes abrigados. O Estado se negou a repassar um único centavo. Montou dele, não soube fazer funcionar, porque não tem a competência, fizeram um acordo com o Mater Dei de ativar 100 leitos de CTI em Betim, porque tem um hospital novo. A incompetência é tamanha que me pediram como prefeito para assumir o Mater Dei. Agora, nós, eu já montei o meu. Hoje, Betim, tem um CTI de 170 leitos. É o maior do Brasil, não tem um CTI de 170 leitos. Para ativar, até tirar de outros municípios apertos, nós tínhamos a capacidade de sobrar, nunca deixamos nada, não transformamos as UPAs em secovite, tínhamos sempre abundância, uma retaguarda de leitos, nem isso eles atendem, parece por despeito, não sei, qual é o critério que tem aí dentro. E quando se conversa, é resposta que não responde a nada, não tem um critério de transparência, não tem um critério de compromisso com a verdade, e como é que se faz uma administração sem compromisso com a verdade? Pode fazer até política sem compromisso com a verdade, enganando, mas uma administração que não presa pela verdade, pelos números objetivos, não vai para lugar nenhum. É isso, hoje estamos em um impasse que realmente tem que chamar a atenção veementemente, de forma contundente, para que retorne a isso. O que a Betim quer, suspendam as remessas para os municípios que estão com uma discrepância absurda, recebem meio milhão de vacinas a mais, e compram minimamente um dever que tem com esses outros municípios. E se nós vamos ver, tem municípios que sem voo, sem articulação, sem uma secretaria estruturada, não sabem montar isso, estão sendo ludibriados constantemente. Isso, mas eu agradeço, agradeço à Assembleia, a Assembleia tem um poder não só de fiscalização, mas de intervenção nessas questões, e confio que haja visto que o Estado não tem quem se desperte sobre a necessidade de medida que a Assembleia possa conduzir esse diálogo com o Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Vitório Medioli. Passo aqui também o abraço do presidente da Casa, deputado Agostinho Patruzzi, o compromisso de colaboração dessa Assembleia também com a cidade de Betim. Eu questiono o deputado Cásso Soares, relator da matéria, se gostaria de apresentar alguma questão ao prefeito de Betim, Vitório Medioli. Senhor presidente, nobres colegas, deputados parlamentares, prefeito Vitório Medioli, é uma satisfação recebê-lo aqui na Casa do Povo Mineiro e principalmente para trazer à luz esclarecimentos tão, no mínimo, interessantes daquilo que está deixando de acontecer no nosso Estado de Minas Gerais. não é à toa que nós temos hoje aqui na Assembleia a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito que nós lamentamos muito, lamentamos muito a necessidade de se instalar um instrumento como esse para apurar desvios de conduta, desmandos por parte daqueles que deveriam estar honrando e cumprindo com o seu papel responsável de agentes públicos para poder cuidar da população mineira. E o senhor traz dados aqui muito importantes para essa etapa que nós estamos concluindo que é a questão do fura-filas da vacinação em Minas Gerais e nós estamos percebendo que o problema vai muito além do fura-fila e nós teremos uma segunda etapa agora que é a questão dos investimentos ou a falta deles por parte da Secretaria de Estado de Saúde. Prefeito Medioli, Betim, o senhor sabe bem, não é o único município de Minas que está deixando de receber os investimentos por parte do Estado. O Estado hoje ele vem represando recursos na área da saúde em plena pandemia e deixando de investir na ponta nas unidades de saúde nos hospitais filantrópicos que estão abarrotados de pacientes e deveriam ter no mínimo condições por parte do Governo do Estado de ampliar as suas capacidades. Nos últimos dias a minha tônica tem sido cobrar da Secretaria de Estado de Saúde o pagamento devido a leitos de UTI contratados pelo Estado para Santa Casa de Passos que está com 50 leitos de UTI Covid e não recebe do Estado desde janeiro. Nós estamos em maio praticamente segunda quinzena de maio e o Estado não paga e não há sequer um leito disponível num hospital que atende 30 municípios da região e essa mesma realidade é a realidade de outros tantos municípios assim como Betim que é um dos maiores municípios do nosso Estado de Minas Gerais. Então eu agradeço mais uma vez e tenha o nosso compromisso prefeito de levar a sério o nosso papel fiscalizador não de antagonismo com o governo do Estado e sim de apontar os erros sugerir caminhos e desejar que a população mineira seja melhor assistida neste momento tão delicado pelo qual passa o nosso Estado. E o senhor tem muita razão quando o senhor diz a vacina é a nossa única e mais eficiente saída nós não podemos brincar assim como está esse disparate de distribuição de vacinas de forma irregular de forma desuniformizada mas nós vamos ter aqui os atuais agentes públicos do governo para nos trazer esclarecimento sem sombra de dúvida. Muito obrigado senhor presidente agradeço mais uma vez. muito obrigado deputado Cássio Soares agradeço também cumprimento o registro apresenta o deputado federal Wellington Prado ex-parlamentar dessa casa sempre muito bem-vindo aqui eu questiono os deputados da comissão se mais algum deputado gostaria de apresentar alguma questão ao prefeito Vitório Medioli eu gostaria presidente deputado Roberto Andrade vossa excelência tem a palavra em primeiro lugar eu gostaria de saudar os prefeitos Vitório Medioli uma honra recebê-lo aqui na nossa casa em primeiro lugar prefeito dizer que a presença do senhor aqui hoje até nos pegou de surpresa uma grata surpresa do senhor se dispor a vir aqui na assembleia prestar os seus esclarecimentos dar o seu ponto de vista alguns deles o senhor vai me permitir de maneira muito sucinta e superficial mesmo porque eu não tenho as informações discordar mas do senhor vir aqui e colocar o seu ponto de vista mesmo porque prefeito Medioli o senhor citou muito Belo Horizonte e mais do que essa questão das vacinas de Belo Horizonte dos números que o senhor apresentou Belo Horizonte desde o início dessa CPI há uma uma dissonância entre a relação da Secretaria de Saúde de Minas Gerais com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte e desde então nós estamos eu eu sou da base do governo sou vice-líder do governo sou membro dessa comissão nós estamos tentando ouvir eu pelo menos estou tentando junto com o presidente com os demais membros da comissão ouvir como estamos ouvindo aqui muito atentamente vossa excelência ouvir a prefeitura de Belo Horizonte também para também contribuir com essa comissão ouvir como o senhor está aqui hoje como convidado e não conseguimos então mais uma vez a presença do senhor aqui hoje reforça a necessidade o senhor veio com boa vontade deu o seu ponto de vista deu o seu o seu desabafo da prefeitura de Betim mas a presença o senhor demonstra mais uma vez a importância de se ouvir a prefeitura de Belo Horizonte até mais por essas informações com questões desses percentuais prefeito eu não vou poder entrar em detalhes mesmo porque eu não conhecia esses números mas a informação que eu tenho e aí me perdoe se eu posso estar falando alguma coisa isso também muito em função do perfil da população eu vou dar um exemplo da cidade de Coromandel na reunião que nós tivemos lá com o secretário atual secretário da saúde estava presente o nosso presidente João Vítio Xavier e demais membros da comissão ele disse lá em Coromandel teve um índice de contaminação muito superior ao dos de Minas Gerais então ele teve que mandar um número muito maior de vacinas para Coromandel porque lá tinha um caso muito específico fala também do perfil da população a minha cidade não sei se o senhor conhece se o senhor não conhece já está convidado a Evissosa a universidade mais bonita e a melhor universidade do Brasil ela tem uma população eminentemente jovem nós temos lá 25 mil estudantes uma população de 100 mil habitantes então ela é um perfil da população que não tem tanta necessidade não é que não tem necessidade um número um percentual menor de de vacinas para uma população mais jovem e o índice lá de contaminação é muito baixo é a metade do índice Brasil então tem esses detalhes que tem que ser levado em consideração que o senhor não apresentou aqui nos slides do senhor que eu acho que deveria ser considerado mas eu eu acho que isso tem que ser aprofundado eu acho que depois o emenda do senhor traz uma nova uma nova discussão ao contrário do senhor eu acho que que o governo a Secretaria da Saúde ela está vivendo e o senhor também lá na Secretaria da Saúde do seu município está vivendo uma pressão muito grande a gente sente indo na Secretaria da Saúde eu saí lá 10 horas da noite da Secretaria da Saúde de Minas Gerais 10 horas da noite tinha funcionários lá ainda trabalhando então a pressão é muito grande então essa desorganização que eu acredito que exista sim muito também não estou justificando nada mas é muito também em função às vezes de momento eu imagino eu imagino o senhor quando chega lá o secretário da Saúde do município de Betim fala com o senhor prefeito o oxigênio está acabando e nós temos uma UTI lá cheia de gente o remédio da sedação está acabando nós não estamos recebendo a vacina imagina a situação que o senhor fica então é um momento de tanto estresse que às vezes pode criar algum tipo de problema eu não estou justificando erros mas eu estou mostrando o momento que os dirigentes os prefeitos o secretário da Saúde estão vivendo que às vezes leva às vezes a um descontrole mas eu acho que esses números que o senhor apresentou são números frios que eu acho que eles teriam que ser avaliados no ponto de vista de cada perfil de cada cidade e vou repetir aqui mais uma vez precisamos insistir na presença de um representante o senhor teve a grandeza de vir o próprio prefeito aqui de Betim falar falar aqui para os membros da CPI falar para o povo mineiro prefeitura de Belo Horizonte naturalmente vindo do secretário de saúde eu acho que a gente estaria já bem satisfeito com essa com essa presença enfim perfeito é isso agradecer a presença do senhor dizer que eu acho que o estado o senhor disse que o estado a empresa é uma coisa a administração pública é outra o senhor é um exemplo de um homem de um empresário de sucesso que abriu mão do conforto conforto não da sua empresa da direção da sua empresa para assumir uma prefeitura quando poderia estar lá gerindo grandes empresas grandes negócios e saiu para poder se dedicar à vida pública isso eu reconheço e elogio essa postura do senhor de querer dar sua contribuição à vida pública e também é o que eu vejo hoje do nosso governador Zema que o estado hoje é outro o senhor pode reconhecer que há falhas a questão de administrativa mas que o senhor pode reconhecer que a administração hoje do governador Zema eu gostaria de fazer só uma pergunta para o senhor que não tem nada a ver com o Covid o senhor assinou o acordo da AMM que foi da renegociação da dívida do estado do governo anterior seria só uma pergunta só de não assinou não acredito nessas reuniões de prefeito e apoio entendendo mas não me exponho a isso aí e por isso talvez que Betim hoje é o município que tem o melhor índice de desenvolvimento de geração de emprego de atendimento à saúde Betim foi classificado em 2019 o terceiro melhor município em saúde pública do país e aposto que esse ano é o primeiro eu não participo dessas curiolas com um viés extremamente político que eu não tenho tempo de perder com isso muito obrigado prefeito se me permitindo eu gostaria muito responder porque o senhor está fazendo uma defesa dessa situação é bem arriscado defendê-la o senhor é da região do próprio deputado candidato a deputado o Carlos é aquele que era secretário de saúde que furou a fila e entendo que é a situação muito vexaminosa entendendo defender discrepância desse jeito Belo Horizonte está vacinando jovem de 18 anos vacinou todos os estudantes do primeiro ano de medicina não tem mais ninguém na saúde que tenha a receber em Betim vão ter 2.500 profissionais de saúde sem ser vacinados de estudante não tem ninguém foram retirados de Betim 60 mil vacinas para transferir para juízo de fora na região da zona da mata não sei como é que se consegue a população que gera discrepância é indígena que nós não temos uma população indígena significativa em Minas Gerais continuam assim defendendo o erro até a última instância como é que um que não reconhece o erro como é que vai consertar é por isso que tem que dar porrada nesses caras aqui até entender que a saúde pública é coisa séria não é politicagem não é sacanagem do jeito que estão fazendo eu vou me retirar e agradeço muito então aqui dentro o que eu tinha que dizer já disse obrigado muito obrigado prefeito Vitório Medioli que participou como convidado desta CPI presidente eu levantei a mão aí gostaria de se possível ainda perfeitamente deputado Ulisses deputado Guilherme da Cunha na sequência também fará uso da palavra deputado Ulisses Gomes só saem deputado Ulisses Gomes vossa excelência tem a palavra bom dia presidente senhores deputados prefeito Medioli queria cumprimentar vossa excelência primeiro momento agradecer sua disposição e da mesma forma parabenizá-lo pela forma clara sobretudo mostrando transparência e mais do que isso compromisso público na disposição em encontrar respostas defender obviamente a população de Betim da qual vossa excelência representa mas tendo a coerência em buscar fazer com que a distribuição de vacinas em Minas Gerais possa ser de fato equacionada ser transparente e ser justa esse é o grande papel do qual o homem público aquele que se dispõe a representar e tem compromisso deveria se fazer fazer nesse momento e vossa excelência que cumpre esse papel eu queria agradecer a disposição de vossa excelência acho que não vem ao caso essa comparação de ouvir diante da sua disposição ouvir uma outra cidade um outro prefeito ou não acho que a CPI não deve cumprir esse papel de comparação sobretudo de uma disputa política que há a gente sabe da divergência que aconteceu durante o início da pandemia entre o governador e o prefeito da capital que aliás o prefeito da capital sempre com muita ousadia com muita clareza com muita competência e responsabilidade foi capaz de controlar muito bem a pandemia na capital e serviu de exemplo para muitos lugares ao contrário do governo do estado que deixou de investir deixou de ser responsável com a transparência seja na forma como vossa excelência aqui diz da distribuição das vacinas ou mesmo no furafila a exemplo de um próprio secretário do estado que cometeu essa irregularidade então eu acho que estender esse debate para a capital não é o papel da CPI o papel da CPI é apurar as irregularidades da furafila da falta de investimento e esse dado importante prefeito mediólico que vossa excelência aqui compartilha conosco eu quero até compartilhar com os deputados vamos solicitar a equipe técnica se é que o presidente ou outros deputados ainda não fizeram um requerimento solicitando a quantidade per capita de vacinas distribuída para todos os municípios então isso é importante para que a gente possa comparar sem duvidar dos dados que vossa excelência diz mas ter a oportunidade dar a oportunidade ao estado de apresentar esses dados para que a gente possa comparar acho que a fala de vossa excelência nesse sentido contribui para que a gente solicite ao estado a clareza dessa distribuição bem como para analisar a distribuição municipal dos investimentos na área da saúde em todo o estado eu acho que nós vamos poder fazer essa comparação e vou encaminhar presidente esse requerimento para que a gente possa aprofundar melhor a partir desses dados que o novo prefeito aqui compartilha conosco então eu quero nesse sentido manifestar a minha posição por conta dessa importante contribuição que o prefeito Medioli traz a esta CPI muito obrigado presidente com a palavra o deputado Guilherme da Cunha muito bom dia seu presidente bom dia colegas avisando ao colega Ulisses Gomes que me precedeu na fala que infelizmente o prefeito Medioli não escutou as considerações que ele fez porque se levantou e se retirou da nossa audiência enquanto ainda havia deputados inscritos para fazer considerações e questionamentos acho lamentável porque alguns esclarecimentos certamente eram necessários infelizmente ele não poderá responder então que fique aqui como um esclarecimento aos demais deputados que nos acompanham também a população do estado eu vejo alguns órgãos de imprensa diferentes do jornal dele aqui que podem eventualmente se interessar pelos números e pelos dados ele basicamente trouxe informações sobre distribuição de vacinas com comparativo em relação a população absoluta do município mas esse não é o critério de distribuição das vacinas pelo programa nacional de imunizações definido pelo ministério da saúde o critério é o quantitativo da população dos grupos prioritários em cada município e quando a gente analisa a população dos grupos prioritários fica relativamente simples entender porque que um município recebe mais outro recebe um pouco menos e vou comparar dois que ele fez questão de enfatizar bastante vou comparar Betim e Juiz de Fora Juiz de Fora que ele fez questão de mencionar é a cidade do ex-secretário Betim é cidade por ele governada no grupo prioritário número um Juiz de Fora tem cinco vezes mais pessoas do que Betim prioritário um no grupo prioritário dois Juiz de Fora tem 30% mais do que Betim o grupo prioritário três povos indígenas é igual para ambos zero mas no grupo prioritário quatro trabalhadores de saúde um grupo bastante numeroso por sinal Juiz de Fora tem mais que o dobro de Betim seguir os critérios do Ministério da Saúde ser atencioso quanto a isso pode gerar críticas como a que o governo recebeu agora mas isso é fazer o certo e é fazer o certo com a coragem de resistir a ataques injustos de informações pela metade de quem se levanta e vai embora antes que a gente possa concluir os questionamentos infelizmente não poderá responder mas que fique a toda a população esse mais do que necessário esclarecimento sobre a distribuição de vacinas em Minas Gerais muito obrigado suspendo a reunião por alguns minutos apenas para entendimentos sobre a ocorrência em tese de desrespeito a lista de prioridades do programa nacional de vacinação contra a covid-19 no estado agradecemos também a presença do doutor Sade competente brilhante advogado mais uma vez presente nessa CPI gente a presidência comunica ao depoente ouvido na qualidade investigado que todos os direitos e garantias serão observados entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado o presidente indaga o investigado se já teve contato com o seu advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo já tive contato indaga em seguida se o investigado fará uso do direito do silêncio ou se pretende responder as perguntas formuladas pela comissão pretendo eu quero acrescentar ainda como tivemos um fato novo na manhã de hoje a presença do ex do prefeito de Betim Vitório Medioli pergunto ao ex secretário Carlos Eduardo se gostaria de manter o seu depoimento se se sente em condições ou se gostaria de ter mais tempo para tratar da questão com a sua defesa gostaria de manter a presidência relembra ainda aos colegas parlamentares que conforme acordo de procedimentos aprovado por essa comissão em sua arguição o convocado deverá ser tratado com o devido respeito sem agressividade truculência ou deboche nesse momento a presidência passará a palavra ao senhor Carlos Eduardo Amaral que disporá de até 20 minutos para suas explanações posteriormente dará início aos debates informo aos parlamentares que conforme acordo de procedimentos o relator disporá de até 20 minutos para seus questionamentos os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos e os membros suplentes de até 5 minutos para suas indagações será facultada a réplica ao parlamentar por até 3 minutos solicito aos deputados interessados em fazer uso da palavra a inscrição junto à assessoria desta comissão com a palavra pelo tempo de até 20 minutos que lhe é facultado o ex-secretário Carlos Eduardo Amaral bom dia a todos bom dia excelentíssimo presidente da comissão parlamentar de inquérito deputado João Vitor Xavier excelentíssimo relator deputado Cássio Soares demais deputados membros dessa CPI assessores aos profissionais da imprensa e aos que nos assistem pela TV Assembleia gostaria de me apresentar meu nome é Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva tenho 52 anos sou médico há 29 anos formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora neurocirurgião formado pela FEMIG sou professor universitário federal desde 1999 e funcionário público concursado da FEMIG há 27 anos eu trabalho hoje no hospital doutor João Penido da FEMIG retornei para lá tenho dois MBAs em gestão uma em gestão de negócio e outra em gestão hospitalar e segurança de paciente que foi a minha vida sou casado há 21 anos a minha esposa é médica proctologista em Juiz de Fora e tenho um filho de 13 anos em primeiro lugar eu quero confirmar que fui vacinado no dia 19 de fevereiro de 2021 e após ser exonerado eu aguardo ser chamado para a segunda dose fui secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais por dois anos e um mês no período de fevereiro de 2019 a março de 2021 escolhido por processo seletivo fui vice-presidente do CONAS que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde no período em que atuei como secretário Minas enfrentou muitos desafios a calamidade financeira do setor público o descrédito por parte dos fornecedores devido ao atraso nos pagamentos que lhes eram devidos pelo Estado que nós herdamos a tragédia de Brumadinho o crescimento do sarampo a intoxicação dos mineiros pelo etileno glicol e a devastadora pandemia de covid de 2019 diante de todas essas crises de saúde pública e da necessidade de agir em várias frentes a Secretaria Estadual de Saúde adotou um mantra que eram quando eram apresentadas soluções aos diversos problemas sempre perguntei está dentro da lei é técnico e vai melhorar a vida das pessoas isso sempre foi dito atentos a esse mantra construímos um padrão de trabalho e de entregas buscando o bem dos mineiros no dia 3 de janeiro de 2020 com apenas 11 meses de trabalho fomos notificados pelo Ministério da Saúde sobre um novo vírus que circulava na China um novo coronavírus que causava a inflamação das vias respiratórias não sabíamos de sua letalidade nem do comportamento viral que teria na nossa população nem mesmo as principais formas de transmissão e muito menos tratamento imediatamente criamos uma sala de situação elaboramos o primeiro plano de contingência e enfrentamento do Covid do Brasil foram criados também comitês macro-regionais para descentralizar as ações em um estado do tamanho da França planejamos o aumento de vagas e estruturação da rede hospitalar de aproximadamente 20 mil 2 mil e 50 leitos para 4 mil e 75 em 10 meses a secretaria conseguiu dobrar o número de leitos leitos esses que ficarão como legado para os mineiros que precisam do SUS eles ficarão como legado a secretaria viabilizou a compra de insumos e respiradores para as enfermarias e CTIs do SUS algo somente possível porque em 2019 foram pagas as contas atrasadas e recuperamos os créditos com os fornecedores do estado de Minas Gerais dentro da estratégia de combate à pandemia a secretaria realizou incontáveis treinamentos videoconferências com as prefeituras dos 853 municípios de Minas Gerais orientando condutas correções de rumos e ações integradas visitamos inúmeros hospitais e instituições de saúde em todo o estado montamos forças tarefa para intervir em situações críticas o trabalho da equipe era diuturno intenso dedicado e árduo havia entre nós a percepção de que sendo trabalhadores da saúde em meio a uma pandemia não existia horário certo de trabalho nem fins de semana nem feriados cabia acesso ser a engrenagem que faria todo o estado de Minas se mobilizar no combate ao vírus ajudar pessoas dar assistência aos doentes tudo funcionava bem tanto que tivemos o melhor desempenho no enfrentamento a covid do sudeste mesmo assim perdemos muitos amores perdemos raízes eu perdi o meu sogro que era um pai para mim faleceu de covid dia 3 de fevereiro a SES montou verdadeiras operações de guerra para dar suporte ao triângulo mineiro e ao noroeste em uma das nossas forças tarefas na terça-feira de carnaval fomos a coromandel a pedido do prefeito e sob ordem do governador vistoriamos junto com as equipes da polícia militar corpo de bombeiros a secretaria estadual de saúde secretaria municipal de saúde o pronto atendimento e outras estruturas de saúde foram tomadas várias medidas como a escolha de outros possíveis locais para um novo pronto atendimento instalação da sala de comando de operação na cidade e apoio inclusive com disponibilidade de profissionais para a estruturação de gestão de enfrentamento ao covid em coromandel mesmo sem saber quando como e de onde viriam as vacinas anti-covid acesso começou a planejar a vacinação o plano estadual de operações da vacinação foi elaborado em agosto de 2020 seis meses antes da chegada das vacinas ao estado tendo em vista a necessidade de aquisição de seringas agulhas insumos e treinamentos antecipamos todos os treinamentos das equipes quando surgiram as vacinas seguimos a risco plano nacional de operacionalização obedecendo a classificação de grupos na seguinte sequência idosos e deficientes institucionalizados indígenas aldeados trabalhadores da saúde idosos em ordem decrescente de idade portadores de comorbidade e assim por diante notem que essa ordem de priorização provinha do ministério da saúde e assim foi feito quanto aos trabalhadores da saúde o PNI determinava que seriam priorizados os trabalhadores das equipes de vacinação os que trabalham instituições de longa permanência os vinculados ao enfrentamento a covid e demais trabalhadores para descrever melhor esses últimos dois grupos atendendo ao próprio PNI foi deliberada uma resolução CIB que é a comissão intergestora bipartite a instância máxima do SUS no estado que congrega a secretaria de saúde do estado de minas gerais e os representantes de todas as secretarias municipais de saúde do estado representado pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde nessa deliberação os trabalhadores que atendiam ao covid e os ditos outros trabalhadores foram divididos em nove grupos quando já havíamos distribuído vacinas para a totalidade dos trabalhadores de saúde que enfrentavam diretamente a covid começamos a ser demandados pelas prefeituras para a vacinação do grupo 11 trabalhadores da secretaria estadual e municipais de saúde depois disso de acordo com o PNI e a deliberação CIB chegou a hora de planejar a vacinação dos servidores administrativos da secretaria estadual de saúde determinei que a subsecretária de vigilância estratificasse tecnicamente uma sequência de chamamento interno e acordasse com as demais lideranças subsecretários e assessores esse sequenciamento deu origem ao memorando 7 que trazia uma planilha a ser preenchida pelas lideranças seguindo os critérios para ordenamento das prioridades conforme o programa nacional de imunização e a deliberação da CIB bastava a liderança identificar em que características cada servidor de sua equipe se enquadrava ou seja se trabalhava de forma presencial ou remota se tinha mais de 60 anos ou não se era da rede de frio ou da regulação não precisava ter conhecimento técnico planilha preenchida era encaminhada a diretoria de agravos transmissíveis da subsecretaria de vigilância epidemiológica que chamaria os servidores para vacinação seguindo a estratificação técnica prévia de início todos os servidores do primeiro grupo quais sejam atividades nas redes de frio depois todos do segundo regulação de leitos e assim por diante esta foi a operação realizada com total e estrito observância ao PNI a CIB e ao nosso mantra quando fui chamado para vacinação de acordo com o PNI com a deliberação CIB e com o Memorando 7 me apresentei para ser vacinado dando exemplo aos servidores de que deveríamos seguir o plano de vacinação e ser imunizados no momento em que cada um fosse chamado pela área técnica para encerrar eu gostaria de agradecer a cada funcionário da equipe da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais foram guerreiros reais servidores do povo mineiro mais de 30 mil horas extras de muito trabalho com todas as dificuldades cansaço sofrimento por perda de colegas ou parentes e desgaste emocional tenho certeza que fizeram o seu melhor sigam em frente ainda existe muito trabalho a ser feito muitos mineiros ainda precisam dos seus cuidados vocês tem um povo inteiro para proteger na legalidade e na tecnicidade eu me coloco presidente à disposição para os questionamentos obrigado muito obrigado senhor Carlos Eduardo Amaral eu passo a palavra ao deputado Cásso Soares relator dessa matéria que disporá do tempo de até 20 minutos e quero ressaltar deputado Cásso Soares vossa excelência como relator caso necessite de mais tempo basta solicitar devido a importância da arguição do dia de hoje muito obrigado presidente deputado João Vítor Xavier quero aqui cumprimentar também meus colegas membros participantes desta comissão parlamentar deputado Roberto Andrade aqui presente deputado Noraldino Júnior deputado Guilherme da Cunha doutor Elita Arquínio que também participa deputado Ulisses Gomes deputada Celisa Laviola deputado Charles Santos presente também deputado deputado Zé Guilherme e deputado Zé Reis além do deputado Carlos Pimenta profundo conhecedor também das questões da saúde pública do nosso estado de Minas Gerais seja muito bem-vindo doutor Carlos Eduardo na casa do povo mineiro é uma satisfação poder recebê-lo para trazer contribuições e colaborações para o objeto desta comissão parlamentar instalada na Assembleia Legislativa doutor Carlos Eduardo quanto tempo o senhor ficou como secretário de Estado de Saúde neste governo eu fiquei de 14 de fevereiro de 2019 a 13 de março de 2021 dois anos e um mês perfeito é o senhor participou do processo de elaboração da deliberação CIBSUS número 3.314 de 29 de janeiro de 2021 e dos memorandos circulares número 6 e 7 de 2021 da Secretaria de Estado de Saúde em caso positivo como se deu a sua participação houve algum estudo técnico que demonstrasse com informações científicas a fixação dos grupos prioritários de vacinação estabelecidos na deliberação CIBSUS número 3.314 de 2021 A deliberação CIB deputado ela segue critérios técnicos a partir da reunião das equipes técnicas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do Conselho dos Secretários de Saúde do município Findo essa definição o presidente do Conselho e o Secretário Estadual de Saúde referendam homologando e assinando essa deliberação em relação ao memorando 7 a orientação dada pelo gabinete foi que a equipe técnica da vigilância elaborasse o memorando seguindo as estratificações que são as estratificações padrões do ponto de vista de risco e em seguida apresentasse aos subsecretários fosse validado pelo Conselho e passado para assinatura do secretário em relação a princípios técnicos o que nós seguimos tanto do ponto de vista da CIB quanto do ponto de vista do memorando 7 foram as orientações do PNI e a ordem de prioridades do PNI Tocales Eduardo no exercício dessa discricionariedade técnica era possível ao estado ao governo do estado de Minas Gerais equiparar qualquer servidor da secretaria de estado de saúde a trabalhador da saúde previsto no plano nacional de vacinação o plano nacional de vacinação ele cita trabalhadores da saúde de uma forma global e todos os servidores da secretaria estadual de saúde eles são trabalhadores da saúde de acordo com o memorando circular número 7 existem sete níveis de prioridade na ordem de vacinação dos servidores da secretaria de estado de saúde nível central as quais são um trabalhadores que exerçam suas atividades na rede de frio dois trabalhadores que exerçam suas atividades nas centrais regionais de regulação assistencial três trabalhadores que estão ou necessitam ir a campo quatro trabalhadores que exerçam suas atividades no almoxarifado cinco trabalhadores de saúde acima de 60 anos de idade que estejam em trabalho presencial seis trabalhadores que estejam em trabalho presencial e sete trabalhadores da secretaria de estado de saúde que possam realizar suas atividades em teletrabalho ainda de acordo com o mesmo memorando cada subsecretaria e assessoria deveria preencher a planilha modelo com os dados abaixo qual a subsecretaria e assessoria colocar nome e meio do ponto e focal responsável nome do servidor CPF rede de frio estadual almoxarifado necessitam ir a campo 60 anos de idade trabalho presencial contato com o público núcleo de transportes nutra ou atividades em teletrabalho desta feita além disso cada subsecretaria assessoria deveria encaminhar a lista dos trabalhadores a serem vacinados já na ordem de prioridade para a diretoria de agravos transmissíveis apesar dessas orientações percebemos nos depoimentos prestados até o momento a esta CPI que algumas subsecretarias assessorias enviaram apenas as planilhas preenchidas mas não enviaram a ordem de prioridade dos trabalhadores julgando que tal atribuição caberia a diretoria de agravos transmissíveis desta feita pergunto qual foi a real orientação passada às subsecretarias e assessorias elas deveriam apenas preencher a planilha modelo ou deveriam também organizar os seus servidores por ordem de prioridade conforme os 7 graus de prioridade do memorando 7 caberia a diretoria de agravos transmissíveis receber as listas e organizá-las em uma lista única por grau de prioridade deputado em relação a planilha ao modelo da planilha ela consolidava aquela ordem de vacinação que está no memorando 7 de 1 a 7 então cada líder que preenchesse a planilha ele já estaria preenchendo a cada tique a ordem de vacinação a diretoria de agravos transmissíveis ela iria fazer conforme eu falei na fala inicial o chamamento por grupos primeiro o grupo 1 que correspondia aos trabalhadores que exerciam atividade na rede de frio depois o grupo 2 que seriam da regulação depois o 3 trabalho de campo e assim por diante era essa a determinação a quem o senhor atribui a não observância dessa ordem de priorização determinada pelo memorando número 7 deputado até o dia 13 de março em que eu estava na secretaria eu não tive informação nenhuma de não observância dessa ordem doutor Carlos Eduardo de acordo com a ordem de prioridade do memorando circular número 7 o segundo grau de prioridade seriam os trabalhadores que exercem suas atividades nas centrais regionais de regulação assistencial porque essa atividade não foi prevista na planilha modelo do memorando 7 assim como foram previstas na planilha os trabalhadores que exercem suas atividades na rede de frio e no almoxarifado em qual momento os trabalhadores das centrais regionais de regulação assistencial foram incluídos na vacinação deputado deputado conforme eu disse o chamamento ele cabia diretoria de agravos transmissíveis e a regulação ela era no memorando 7 dos grupos prioritários então portanto ela deve ter sido chamada junto dos grupos prioritários antes de trabalho de campo o senhor chegou a fazer alguma lista de servidores a serem vacinados se sim haviam servidores em sistema híbrido teletrabalho e presencial eles foram vacinados havia servidores 100% em regime de teletrabalho a lista referente ao gabinete ela foi elaborada pela equipe de assessoria do gabinete e referendada pelos três membros do gabinete nessa lista o que nós fizemos foi seguir efetivamente o preenchimento do memorando da planilha e aqui cabe uma informação não existia trabalho misto existia trabalho presencial em que por necessidade de não se ter aglomeração alguns servidores vinham alguns dias e outros eles não vinham mas não existe a formalização de trabalho misto a exemplo da resolução 7229 o senhor então não concorda com a declaração do governador Romeu Zema quando disse que já tinha informações da controladoria geral do estado de que servidores em teletrabalho haviam sido vacinados deputado isso não cabe a mim concordar ou não com o governador o fato é que a declaração foi posterior a minha exoneração então nesse interstício eu não tenho informações quem colocou o nome do senhor na lista para ser vacinado doutor Carlos Eduardo conforme eu disse essa lista foi preenchida pela assessoria do gabinete validada pelo o gabinete e eu pessoalmente questionei a subsecretaria de vigilância se realmente eu seria um trabalhador que faria trabalho a campo conforme os critérios da vigilância o senhor pode por gentileza me permite deputado Cássio nos qualificar o que o senhor chama de gabinete gabinete são os três você tem o gabinete que assessoria como um todo é um grupo grande de pessoas e nós temos o que se fala de gabinete que é o chefe de gabinete o secretário adjunto e o secretário doutor Carlos Eduardo de acordo com o memorando circular número 7 a previsão inicial era de que a secretaria de estado de saúde vacinasse 500 trabalhadores de saúde no nível central sabe-se no entanto que esse número foi extrapolado no momento em que chegaram novas remessas de vacinas de quem partiu a ordem para expandir a previsão inicial de vacinar 500 trabalhadores a elaboração do memorando 7 ela foi realizada com o intuito de nós vacinarmos todos os trabalhadores da secretarista do auto saúde conforme estava na deliberação 7 nós estratificamos um grupo inicial e a medida que fosse chegando grupos sucedidos tá mas essa primeira ordem de vacinar o grupo central da secretaria partiu de quem a vacinação da secretaria essa ordem foi minha em aderência à deliberação CIBSUS que nós estávamos plenamente respaldados pela deliberação CIBSUS que já havia até sido avaliada pela Contra da Lurida é sabido que a vacinação da secretaria de estado de saúde ocorreu com doses de vacinas que estavam na reserva técnica a qual era destinada para reposição de perdas técnicas ou operacionais quem determinou que as doses da reserva técnica fossem utilizadas para vacinar os servidores da secretaria em relação a reserva técnica cabe uma explicação que eu ainda não vi passar aqui na CPI é que a reserva técnica ela se destina a reposição de casos de perdas durante aquele lote e aquela remessa que chegou então ao fim dessa remessa quando se chega uma nova reserva remessa a reserva técnica expira ela deixa de ser reserva técnica propriamente dita e ela pode ser usada para vacinação seguindo a prioridade dos grupos conforme está no PNI quando nós iniciamos a vacinação nós já estávamos na quarta remessa portanto nós já teríamos pelo menos três reservas técnicas expiradas a decisão de utilizar as vacinas da reserva técnica para vacinação dos trabalhadores da secretaria de estado de saúde foi discutido com COIS Minas Covid COSENS ou NACIB eu não faço parte do COIS né deputado isso daí então essa parte de operação isso não está tem relação direto com o gabinete mas eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta do deputado Cássio eu reitero a pergunta dele se me permite deputado o senhor pactuou com a CIB porque da CIB o senhor fazia parte o senhor pactuou o uso da reserva técnica na CIB deputado o que aconteceu no sentido da CIB é que eu faço parte da CIB no final da deliberação enquanto é o final da pactuação nós temos a lista e dentro da deliberação 3319 orienta que a secretaria ela tem a gestão da reserva técnica e tem a gestão das vacinas a reserva técnica pertence aos 853 municípios secretário ela para ser utilizada qualquer vacina tem que ser deliberada pela CIB o senhor sabe tão bem quanto eu a reserva técnica ela foi faturada posteriormente a sua utilização para uma única cidade e ela pertence aos 853 municípios nós fomos pessoalmente a secretaria de saúde pela boa fé por acreditarmos sempre que pode ser um equívoco e não tem nenhum documento que delibere a respeito disso secretário não tem nenhum documento uma folha de papel assinada falando o seguinte olha utilizaremos a reserva técnica que estamos todos de acordo está pactuado nenhum documento secretário eu gostaria que o senhor me dissesse aqui e respondesse a pergunta do deputado Cásso Soares onde está a deliberação da CIB para que a reserva técnica que pertence aos 853 municípios fosse utilizada pela secretaria de estado de saúde para vacinar os seus servidores conforme eu falei deputado nós temos então a utilização da reserva técnica para grupos prioritários e a secretaria de estado de saúde sendo servidores da saúde são grupos prioritários doutor quero dizer Eduardo caso a secretaria de estado de saúde não tivesse utilizado as doses que estavam na reserva técnica e estas não fossem utilizadas para reposição de perdas técnicas ou operacionais elas seriam distribuídas proporcionalmente aos 853 municípios quando a reserva técnica expira ela é distribuída seguindo os critérios de prioridade diante disso podemos afirmar que a secretaria de estado de saúde se apropriou de um bem público destinado a todos os municípios para benefício próprio eu não afirmaria isso não houve isso mas o senhor disse que elas seriam distribuídas proporcionalmente de acordo com os critérios técnicos os critérios técnicos diz que deveriam ser distribuídos a todos os municípios mineiros então dessa forma eu reafirmo aqui e pergunto novamente podemos afirmar que a secretaria se apropriou desse bem das vacinas destinadas a todos os municípios a secretaria de saúde ela foi vacinada porque ela é um grupo prioritário dentro do PNI tá nessa lógica que o senhor está colocando doutor Carlos Eduardo ainda que todos os servidores da secretaria de estado de saúde que esteja sendo vacinado sob a pecha de serem servidores da saúde ainda que seja um estagiário de comunicação que estava fazendo um trabalho remoto ainda assim nós temos que não foi 100% dos servidores da saúde que foram vacinados na lógica que o senhor apresenta que também o ex-secretário adjunto doutor Marcelo Cabral veio a esta comissão nesta lógica todos os 100% dos servidores da secretaria de estado de saúde deveriam ter sido vacinados e não foram ou seja foram escolhidos um número de servidores para serem vacinados na lógica de vocês 100% dos servidores deveriam ter sido vacinados por que não aconteceu essa vacinação de toda a secretaria de estado de saúde na nossa lógica deputado nós vacinaríamos sim 100% da secretaria estadual de saúde conforme deveria ser feito e a sequência de chamamento ela seguiria o quadro 1 da ordem de vacinação do memorando 7 segundo a diretora de vigilância de agravos transmissíveis da secretaria de estado de saúde a senhora Janaína Fonseca Almeida em depoimento a esta CPI a área técnica da secretaria de estado de saúde desaconselhou a realização do ato simbólico de início da vacinação no aeroporto de confins em 18 de janeiro deste ano em virtude dos riscos de desperdício das vacinas abertas ainda assim o ato foi mantido o senhor tem conhecimento dessa orientação da área técnica da secretaria de estado de saúde o ato simbólico ele seria feito no hospital Eduardo de Menezes estava programado para o final da tarde ainda sobre a luz do sol porque lá não teria iluminação com o atraso da remessa que chegaria do governo federal e a decisão de nós enviarmos no primeiro raiar do sol do dia seguinte as vacinas para as regionais aventou-se a possibilidade de se fazer no aeroporto e eu no meu pulso eu quero repetir a pergunta o senhor não respondeu o senhor tomou conhecimento da orientação da senhora Janaína Passo essa foi a pergunta secretário nós discutimos sim sobre a vacinação sobre o evento de vacinação como ele seria feito e houve questionamentos e houve discussões sobre a forma de fazer esse evento que poderia sim às vezes ter algumas dificuldades técnicas mas findo essas discussões o que chegou à conclusão é que o evento deveria ser mantido quem chegou à conclusão chegou à discussão o grupo de uma forma geral que estava discutindo eu fazia parte desse grupo é isso que eu quero esclarecer de quem partiu a decisão de manter a vacinação no aeroporto mesmo desaconselhada pela área técnica eu queria que o senhor nominasse as pessoas não um grupo eu queria que o senhor nominasse quem compõe este grupo essa vacinação ela não foi vetada pela área técnica houve uma discussão eu acho que é fundamental entender isso isso nós tínhamos a orientação por parte da secretaria de comunicação do governo e da secretaria geral que nós seguíssemos a data do evento de vacinação que isso seria feito em todos os estados brasileiros eu peço a palavra deputado Cássio eu vou ler a transcrição do áudio da senhora Janaína Paula a essa CPI abre aspas João entendo mas eu acho que é meu dever pontuar primeiro a logística de realização dessa ação no aeroporto assim aí o Alexandre disse até da possibilidade do secretário vacinar acho temeroso porque se acontece algum acidente com material biológico vai ficar muito feio outra coisa quem vai ser o público que vai não é uma vacinação ampla quem vai ser vacinado naquele momento entendeu liguei para a Virginia do Eduardo Menezes ela falou que mesmo que chegar a noite chegar de madrugada ela garante a vacinação lá entendeu as pessoas para serem vacinadas lá no Eduardo com toda a segurança biológica com os profissionais da saúde sendo atendidos então eu acho que tenho que pontuar para vocês essas questões porque se der minimalmente alguma coisa errada isso vai reverter contra a gente não é então tecnicamente eu não concordo realmente dessa realização lá e a Virginia deixou o Eduardo de portas abertas aí para a hora que for para vacinar para a vacina chegar e a gente fazer essa ação lá está bom esse foi o áudio dela ao seu chefe de gabinete não satisfeita ela mandou um áudio para o senhor nesse áudio ela diz o seguinte abre aspas mais uma vez secretário eu ainda gostaria que fosse considerado de fazer no Eduardo de Menezes ao invés de fazer lá no aeroporto de Confins eu passei algumas argumentações para o João porque eu acho mais seguro fazer no Eduardo vai ter uma melhor repercussão porque acho que realmente é uma unidade de saúde foi o local que teve a primeira identificação aí do caso de Covid em Minas Gerais enfim a Virginia diretora falou que está à disposição a qualquer horário para fazer lá fecha aspas então secretário me parece que aqui há claramente um desaconselhamento do setor técnico o setor técnico que o senhor disse que validou as listas foi o setor técnico que te desaconselhou então o setor técnico me parece que só só servia na hora que interessava o senhor ou ao seu entendimento é o que me parece até esse momento eu repito eu repito a pergunta do deputado Castro quem foram as pessoas que decidiram em desacordo com a orientação técnica secretário eu volto a falar deputado não houve desacordo com a orientação técnica houve uma construção e a vacinação ela seguiu então um consenso de que no final das contas depois de discussão ela poderia ser feita sim no aeroporto isso era uma orientação já da comunicação do governo da secretaria geral e a vacinação ela foi tão importante que a própria equipe técnica esteve presente e ficou muito emocionada ao final da vacinação uma vez que nós tínhamos aquele momento inicial como sendo a sequência de um trabalho já de meses realizado pela equipe de vacinação da secretaria eu vou abrir aspas de novo para o deputado Cassio Soares abre aspas então tecnicamente eu não concordo realmente dessa realização fecha aspas mas o secretário entende que isso não é um desacordo sim o senhor disse que outros órgãos participaram dessa decisão quais foram os órgãos e quais as pessoas que determinaram esta ação da vacinação no aeroporto por gentileza doutor Carlos Eduardo ter o evento no dia da chegada das vacinas foi uma orientação da secretaria geral quem da secretaria geral por gentileza naturalmente a responsável pela comunicação e o secretário geral o senhor poderia nominar as pessoas por gentileza o secretário é o Matheus senhor Carlos Eduardo segundo informado pela Janaína Fonseca Almeida em depoimento perante essa CPI técnicos da secretaria sugeriram que a vacinação dos trabalhadores da secretaria de estado de saúde fosse realizada pela secretaria municipal de Belo Horizonte mas a proposta foi negada dentro da secretaria de estado de saúde o senhor tem conhecimento dessa sugestão da área técnica e de quem partiu a ordem de manter a vacinação diretamente pela secretaria de estado de saúde ao invés de solicitar que a mesma fosse realizada pela prefeitura de Belo Horizonte assim como aconteceu nos demais municípios de Minas Gerais deputado nós tivemos inúmeras discussões dentro da secretaria do ponto de vista da vacinação a orientação ela foi que a vacinação ela seguisse o que se fez e o que se vinha fazendo de vacinação na secretaria de estado de saúde de todas as outras campanhas de vacinação assim como a gripe assim como a febre amarela e essa orientação uma vez questionado sobre a legalidade me foi afirmado que estava correto que não havia ilegalidade então de uma forma geral foi assim que nós caminhamos foi informado ao senhor que estava correta por quem nós tivemos várias reuniões várias isso das reuniões de gabinete e das reuniões de colegiado de gabinete então isso era discutido de uma forma global e o que para mim era muito importante era que a vacinação não deveria trazer inovações nada de diferente do que já era feito no passado e nas várias outras campanhas e nos vários outros anos então a SES se vacinar usar o seu corpo clínico como uma frente de vacinação um posto avançado da prefeitura isso sempre foi feito nunca houve questionamento então não tinha porquê naquele momento nós também questioná-los é eu acho que o senhor está com alguma dificuldade de nominar as pessoas não sei se no intuito de não incriminar alguém mas para nós é muito importante doutor Carlos Eduardo que a gente tem o esclarecimento das pessoas que participaram citar não vejo que seja problema porque o intuito desta CPI não é caçar bruxas não é trazer nenhum tipo de complicação indevida para qualquer servidor para qualquer pessoa para qualquer cidadão ou cidadã mineira nós queremos aqui fazer um trabalho responsável ponderado equilibrado e eficiente também então eu pergunto mais uma vez assim de quem que foi a ordem para manter a vacinação diretamente pela Secretaria de Estado de Saúde sendo que a lógica das demais vacinações era as superintendências regionais de saúde receberem os lotes de vacinas repassarem aos municípios que são responsáveis pela vacinação direta da população e diante deste repasse as superintendências regionais de saúde com a exceção da de Belo Horizonte solicitava ao município a cessão das doses para vacinação dos servidores das superintendências regionais de saúde Belo Horizonte aconteceu de modo diferente foi excetuado Belo Horizonte nessa situação então mais uma vez eu pergunto e gostaria de ter a clareza do senhor de quem partiu a ordem para que essa vacinação se desse diretamente pela Secretaria de Estado de Saúde sem passar pelo município de Belo Horizonte deputado em relação a definição foi orientado isso depois das reuniões que se seguisse o que vinha sendo feito da forma que vinha sendo feito há anos que era a vacinação na Secretaria ser um posto avançado conforme sempre foi e conforme nunca foi questionado só um detalhe eu tenho que registrar aqui que na primeira reunião dessa CPI o ex-secretário de Estado de Saúde nosso colega Sávio Souza Cruz aqui na casa registrou que é considerado pelo senhor como sempre e não foi sempre período que ele foi secretário por exemplo ele não adotou essa prática secretária deputado a própria diretora de agravos transmissíveis aqui no depoimento dela ela falou que foi adotado tanto na vacinação da gripe quanto na febre amarela e como eu não estava lá eu não tenho como discutir isso e desta feita ainda que seja nós estamos tratando de uma vacinação que febre amarela outras vacinas elas tinham a quantidade da universalização da imunização das pessoas não é o caso dessa vacina para covid-19 nós temos uma limitação é bem verdade vamos seguindo aqui o senhor informou a essa assembleia legislativa que foi vacinado para dar exemplo à população mineira se essa foi a sua intenção por que que sua vacinação não foi divulgada nos meios de comunicação como foi feito com a vacinação de cinco trabalhadores de saúde no aeroporto confins em 18 de janeiro deste ano deputado eu quando estive aqui da última vez eu não falei que daria exemplo para a população tá o que eu fui vacinado foi porque o exemplo era para os servidores de que chegado o momento de ser vacinado na ordem correta sendo chamado pela diretoria de agravos transmissíveis eu iria ser vacinado como qualquer servidor foi assim que eu falei senhor presidente senhor Carlos Eduardo nobres deputados colegas membros desta comissão todos os parlamentares a imprensa a população mineira eu quero aqui dizer que os trabalhos questionamentos que nós fazemos nesta CPI jamais teve o intuito de invalidar os trabalhos realizados pela secretaria de estado de saúde conforme vossa manifestação inicial aqui doutor Carlos Eduardo nós sabemos que foram períodos muito difíceis para todos os servidores da secretaria de estado de saúde desde o início da pandemia momento que nessa geração jamais foi vista as dificuldades de enfrentar uma pandemia sem saber o tratamento adequado sem saber o volume e o número de propagação do vírus naquela primeira onda nós sempre reconhecemos que houve um esforço muito grande por parte da secretaria dos trabalhadores da saúde nós sabemos também que todos merecem ser vacinados nosso presidente João Vitor fala muito bem disso nós não discutimos aqui o direito das pessoas e dos trabalhadores serem vacinados todos tem o direito de serem vacinados mas no seu momento na sua ordem na sua prioridade nós temos ainda hoje muitas pessoas com comorbidades muitas pessoas com idade avançada que ainda não receberam a segunda dose nós tivemos um lapso entre a primeira e a segunda dose de vacinação dessas pessoas que podem trazer um prejuízo muito grande e nós vimos trabalhadores de vinte e poucos anos alguns deles em teletrabalho sim conforme constatado nesta CPI conforme flagrado num áudio gravado de uma reunião do ex-chefe de gabinete senhor João Pinho então a nossa indignação é quanto a esses desmandos ou quanto a esses entendimentos com viés de benefício próprio outra questão que se discute aqui nessa CPI é que quando da primeira onda ainda tínhamos muitos argumentos para serem utilizados da ineficácia da ineficiência por parte da Secretaria de Estado de Saúde de poder atender adequadamente aquela onda aquele número de contaminados sem saber o que fazer tivemos a montagem de um hospital de campanha que sequer recebeu um paciente durante a sua existência já na segunda onda que se deu recentemente praticamente mais de ano após o início da pandemia nós vimos instituições de saúde interior afora desassistidas sem equipamentos adequados sem medicamentos para intubação ou seja não houve uma previsibilidade ainda que todas as áreas técnicas a ciência apontava para o acontecimento desta segunda onda assim como nós já temos estudos indicando uma terceira onda e nós vimos uma morosidade um excesso de burocracia ainda que esta Assembleia Legislativa tenha dado a calamidade pública ao governo do Estado que possibilita ao governo superar certas burocracias para poder atender bem a comunidade mineira senhor Carlos Eduardo o senhor sabe me dizer qual foi o momento e como se deu a montagem do hospital de campanha no Expo Minas em Belo Horizonte o hospital de campanha do Expo Minas ele foi pensado no início das mobilizações a responsabilidade pelo hospital de campanha ela não ficou com a saúde ficou com a polícia militar e a saúde ela manteve o seu padrão que seria o padrão de buscar a expansão de leitos já existentes no Estado com o objetivo que foi o objetivo depois referendado pelo Ministério da Saúde quando ele definiu que o hospital de campanha eles deveriam buscar a sua desativação em prol em benefício de leitos definitivos era isso que nós já estávamos fazendo e que nós colocamos no nosso plano de contingência desta feita doutor Carlos Eduardo a Secretaria de Estado de Saúde então não participou da decisão da montagem do hospital de campanha não a Secretaria ela esteve junta dentro de uma articulação mas a gestão como um todo isso não foi da Secretaria quando da idealização da montagem do hospital de campanha houve um planejamento pensado de quais os profissionais de saúde trabalhariam naquele local recebendo e por que que jamais foi enviado um paciente sequer para o hospital essa pergunta é importante deputado porque no plano de contingência que nós fizemos montar hospital de campanha e principalmente enviar pacientes para o hospital de campanha seria somente na fase 5 aquela fase de absoluta desassistência e isso não aconteceu durante a minha gestão nós vivemos recentemente essa fase nós vivemos recentemente nessa segunda onda claramente a falta de vagas de leitos de UTI e também de leitos de enfermaria estado afora tanto é que o governo do estado de forma até responsável determinou a onda roxa para todo o estado a onda que não existia até então considerando a gravidade das contaminações do número de contaminações e neste momento e que era necessário novos leitos nós já tínhamos um hospital de campanha desmobilizado desmontado o senhor sabe me dizer doutor Carlos Eduardo quem custeou de onde saíram e quanto custou a mobilização do hospital de campanha como a gestão toda do hospital de campanha não passou pela secretaria isso eu não tive gestão sobre isso senhor presidente eu encerro por aqui por hora a minha participação franqueando a possibilidade de voltar ao longo da nossa reunião agradeço mais uma vez doutor Carlos Eduardo e reitero aqui nós não desmerecemos quaisquer esforços envidados durante a sua gestão durante essa pandemia desempenhada pelos trabalhadores da saúde que são servidores e funcionários extremamente relevantes para este momento de combate sem é claro nos permitir discordar e questionar também algumas ineficiências no nosso entendimento mas espero que juntamente com todos a gente possa encontrar o melhor caminho que eu tenho certeza que o objetivo é um só é assistir bem na área da saúde pública toda a população mineira muito obrigado obrigado deputado Carlos Soares destaque vossa excelência tem a prerrogativa como relator de a qualquer momento apresentar novos questionamentos secretário eu vou começar por uma questão tratada ao final pelo deputado Carlos Soares sobre a questão da exposição e da publicidade da sua vacinação o senhor disse aqui e eu estou aqui com as notas taquigráficas o senhor quer que eu leia secretário o que o senhor disse aqui no dia o senhor gostaria acha importante vamos lá abre aspas porque eu aceitei ser vacinado eu tinha dois caminhos ou era vacinado ou eu não era vacinado uma vez que os servidores da saúde fazem parte dos grupos de gestão de saúde eu quis ser vacinado justamente por isso que o senhor falou para não parecer que eu era contra a vacina ou que eu achava que a vacina não servia eu acho que nós todos temos que ser vacinados não concordo com nenhum movimento contra a vacinação foi simplesmente por isso porque eu já venho trabalhando há muito tempo dentro dos hospitais eu queria ser muito claro nisso porque é importante dar o exemplo de que as pessoas tem que ser vacinadas de que as pessoas tem que fazer uso da vacina quando chegar o momento delas fecha aspas como é que as pessoas iam saber como é que o senhor ia influenciar as pessoas se ninguém viu ou viu se não teve uma nota o senhor chefe de comunicação aqui disse que não houve nenhum pedido de vossa excelência para divulgar a vacinação para o público interno para o público externo para ninguém como é que o senhor seria esse bom exemplo secretário deputado o que eu quis dizer aí eu acho que na hora que você lê a nota gráfica fala para os servidores da saúde eu queria ser um bom exemplo era isso que eu gostaria mas nem eles foram comunicados era isso que eu gostaria que fosse interpretar dessa forma os servidores da saúde sabiam que todos seriam vacinados seguindo o memorando quando chegou a minha vez eu fui vacinado isso é um bom exemplo vamos falar do memorando secretário os memorandos pedidos pelo gabinete do senhor e que não passaram pela CIBSUR segundo disse aqui o presidente do COSEMPS por que o senhor entendeu que não era necessário e ele entende diferente do senhor eu gostaria de ouvir os dois pontos o presidente do COSEMPS diz aqui e o senhor deve ter assistido o depoimento dele que ele entendia que essa decisão deveria ter sido pactuada com o COSEMPS por que o senhor entende que não precisaria deputado o memorando ele é um memorando circular interno da secretaria estadual ele não é um memorando que relaciona municípios e secretaria estadual assim como nenhuma secretaria municipal na vacinação dos seus servidores precisou pactuar na CIB como ela fez isso o memorando 7 ele era interno da secretaria e na minha visão eu tenho convicção disso ele não precisaria ser pactuado mas esses municípios todos secretário eles não pactuaram com a CIB porque eles já receberam a vacina deliberada pela CIB o senhor utilizou para vacinar a sua equipe uma vacina que não tinha sido liberada pela CIB e que diferente da vacina do município que naquele momento pertencia ao município a vacina que estava com o senhor era uma reserva técnica ela não tinha a deliberação da CIB para ser utilizada para o município de Belo Horizonte secretário como ela acabou sendo utilizada deputado a vacina ela estava sobre posse da secretaria e a própria deliberação de CIB fala que a gestão da vacina era da secretaria está no artigo 5º todas as figuras que estiveram aqui secretário todas fomos unanimidade da promotora do ministério público do presidente do COSEMES todos todos que estiveram aqui de servidores do senhor todos 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 fomos unanimidade entendem que a reserva técnica ela pertence pró-rata aos 853 municípios o senhor não entende assim? Deputado eu não penso dessa forma eu acho que a reserva técnica ela deve ser usada para grupos prioritários aonde está escrito isso secretário? está no PNO e outra coisa que tem é o seguinte o senhor pode citar aonde no PNO? eu consigo achar se eu não me engano é na página 26 mas outra ação importante é que ao longo do Brasil nós vemos em Natal foi usada a reserva técnica para fazer segunda dose no Piauí para antecipar a vacinação de deficientes então ou seja vários usos podem serem feitos da reserva técnica secretário a sua equipe técnica a sua secretária de vigilância esteve aqui na semana passada e disse que tem um entendimento técnico diverso desse ela está errada? eu não lembro dela ter falado isso na na oitiva dela não deputado o fato é que a reserva técnica ela tem várias utilidades e ela deve ser usada em grupos prioritários e a secretaria estadual de saúde era grupo prioritário é grupo prioritário e já estava no momento da vacinação secretário eu disse aqui que até minha filha de 3 anos sabe contar de 1 a 10 e ela sabe que 4 vem depois de 3 que 8 vem depois do 2 eu conversei com várias pessoas da sua equipe como por exemplo a Virginia que era sua assessora de imprensa chefe da sua comunicação e ela nos relatou aqui por exemplo de servidores da equipe dela de 24 anos que praticamente não iam à secretaria que estavam trabalhando à distância e que foram vacinados e aí eu perguntei para ela Virginia mas quem resolveu tecnicamente ela falou assim não era a vigilância aí nós conversamos com a vigilância não era cada gabinete aí nós conversamos com o chefe de gabinete não não era comigo era com a vigilância que avaliava a lista dos gabinetes aí a gente pergunta de novo para a vigilância vigilância vocês faziam uma conferência não a gente não fazia eu tenho impressão secretário que ninguém da sua secretaria conferiu aquelas listas o senhor conferiu deputado eu conferi é complexo o secretário conferir listas mas quem então conferiu o secretário porque da sua equipe ninguém todo mundo que veio aqui ninguém conferiu eu vou passar o processo que é esse processo que eu acho que é importante que são os critérios vinculados ao gabinete isso que para mim é fundamental o memorando 07 ele fala com clareza então trabalhadores que exercem atividades da rede fria trabalhadores da central de regulação trabalhadores de campo almoxarifado trabalhadores de saúde acima de 60 anos que estejam em trabalho presencial os que estejam em trabalho presencial e depois seria trabalho remoto ou seja até o dia que eu fui exonerado eu não tinha informação nenhuma de que ninguém eu não tinha informação de que alguém de trabalho remoto tivesse sido vacinado mas foi secretário foi confirmado aqui pela sua chefe de comunicação vamos lá deputado eu não tinha informação naquele momento bom como que deveria ser o processo de vacinação com os critérios que foi determinado pelo gabinete seguindo isso aqui isso é técnico a rede de frio ela é a primeira em todo o PNO em qualquer parte do PNO que você lê está lá escrito primeiro rede de frio relacionadas à vacinação rede de frio está relacionada à vacinação então o que acontece quando nós fizemos esse critério cada chefe de setor marcaria baseado no critério então a priorização está aqui eles só constatavam se o setor tinha pessoas naqueles níveis e quais eram as pessoas quais eram os grupos fim do isso os chefes de setores encaminhavam para a diretoria de agravos transmissíveis e a diretoria chamando grupo 1 de todos os setores grupo 2 de todos os setores secretário isso não é verdade isso não aconteceu o senhor foi vacinado no dia 19 o senhor era do grupo 4 pessoas que eram do grupo 1 ainda não tinham sido vacinadas nós temos os documentos aqui na CPI o senhor está mentindo eu sou obrigado a dizer aqui que o senhor está mentindo secretário não é verdade o senhor está dizendo eu sou obrigado a dizer não aconteceu assim nós estamos nessa investigação há mais de dois meses estamos fazendo trabalho sério aqui nós temos documentos aqui que comprovam que na data por exemplo que o senhor foi vacinado algumas pessoas do grupo 1 2 e 3 não tinham sido vacinadas isso que o senhor está dizendo não é verdade deputado eu fui classificado como grupo 3 não grupo 4 que é trabalho de campo as pessoas da sua equipe que estiveram aqui dizeram que a sua classificação foi no grupo 4 deputado é porque várias vezes passou-se uma confusão aqui de 1 a 8 de 3 a 8 de 1 a 8 como é dito isso é das regionais na central nós não estamos de 1 a 8 nós estamos de 1 a 3 e trabalho de campo trabalhadores que estão e necessitam ficar em trabalho de campo é o grupo 3 e aí o que acontece é isso a orientação foi clara que se seguisse essa sequência e eu só seria chamado quando tivesse trabalho de campo foi essa questão o senhor foi no primeiro dia no primeiro dia o senhor foi vacinado no primeiro dia o senhor não quando fosse é o tempo verbal quando fosse o senhor foi no primeiro dia secretário não dava não tinha condição nem técnica de ter esse escalonamento que o senhor falou o senhor o senhor adjunto o seu chefe de gabinete no primeiro dia não dava nem tempo de ter esse escalonamento que o senhor falou nós temos a conferência das listas secretário deputado o chamamento então não fui eu que fiz eu fui chamado e na hora que eu fui chamado eu compareci o senhor foi chamado por quem secretário eu fui chamado pela diretoria de agravos transmissíveis que era subordinada a quem secretário que era subordinada a subintendência que era subordinada a subsecretaria de vigilância que era da secretaria secretário eu também fui chamado para ser vacinado semana passada mas eu sabia que moralmente e eticamente não era correto eu fazer aquilo mesmo legalmente sendo correto no meu caso e eu não fui vacinado então secretário pessoas de bom senso tem capacidade de ter discernimento o que o senhor disse aqui lamento ter que dizer isso não é verdade o senhor mentiu essa CPI não é verdade que o senhor disse que foi feito um escalonamento que chamaram o nível 1 depois o 2 depois chegou não é verdade o senhor foi vacinado no primeiro dia no primeiro dia o senhor foi o primeiro o senhor puxou a fila secretário e junto do senhor foram o seu adjunto e o seu chefe de gabinete a informação que o senhor está prestando aqui é uma informação falsa e eu faço isso com base em documentos apresentados a essa CPI pela secretaria de estado de saúde eu lamento dizer isso eu não questiono aqui a sua biografia como médico não questiono inclusive a sua capacidade de gestão na secretaria de saúde mas nesse caso específico eu sou obrigado a dizer o senhor mentiu aqui secretário porque não é verdade nós temos os documentos todos nós temos o dia cada um foi vacinado não foi vacinado o nível 1 depois o nível 2 depois o nível 3 isso não é verdade e o senhor sabe que não é porque o senhor foi dito por toda sua equipe que o senhor era nível 4 o senhor está dizendo que na sua avaliação o senhor era nível 3 mas mesmo se o senhor fosse nível 3 não tinha completado o nível 1 não tinha completado o nível 2 sabe por que que não tinha porque o senhor foi o primeiro o senhor foi no primeiro dia o senhor foi da primeira turma secretário o senhor está mentindo lamentavelmente lamentavelmente eu tinha várias perguntas para fazer várias perguntas até porque isso aqui é um direito de defesa do senhor mas são desnecessárias as minhas perguntas a partir desse momento porque eu não vou gastar meu tempo e nem o tempo de quem está aqui para perguntar para alguém que vem aqui e se dispõe claramente nitidamente a mentir eu abro para o questionamento dos demais deputados aqueles que quiserem fazer uso por favor que se inscrevam até o momento apenas o deputado Roberto Andrade como titular inscrito e como suplente deputado Carlos Pimenta deputado Roberto Andrade vossa excelência tem a palavra solicito a gerência inscrição com assessoria deputado solicito a gerência por gentileza que me retorne qual é o tempo de questionamento do deputado Roberto Andrade quanto tempo pelo tempo de 10 minutos obrigado presidente João Vítio Xavier nosso deputado relator Carlos Soares demais deputados depoente ex-secretário Carlos doutor Sade advogado que acompanha doutor Carlos inclusive o nosso presidente João Vítio Xavier franqueou o senhor que adiasse a sua oitiva em função do depoimento anterior do Vitório do prefeito de Betim Vitório Mediola em função das informações que ele aqui trouxe e o senhor disse que estava apto a responder inclusive sobre aqueles aqueles do depoimento dele então a pergunta que eu faço ele questionou aqui na os critérios da distribuição das vacinas entre os municípios e apresentou números inclusive Belo Horizonte segundo a cidade de fora inclusive fez uma referência que a cidade de fora é a cidade o senhor é a cidade natal enfim foi Betim está lá na posição entre as grandes cidades de Minas Gerais naturalmente eu questionei mas assim de uma maneira muito sem informações maiores de que critérios são esses não são apenas números aí dezembro de Coromandel não sei se era na época do senhor que aconteceu a questão de Coromandel que teve que ter uma vacinação em massa lá porque lá estava realmente uma contaminação muito elevada além do dezembro de Viçosa da minha cidade que tem uma baixa contaminação mesmo porque é uma cidade universitária nós temos lá muitos estudantes é uma cidade de jovens então eu queria que o senhor explicasse aquela apresentação do número daqueles números que ele apresentou Belo Horizonte quais os critérios nessa distribuição é populacional tem outros critérios além além da isso porque ele apresentou números que não absolutos lá que para mim ficou incompleta a informação Deputado obrigado pela pergunta os critérios conforme vão sendo chamados os grupos eles são definidos no plano nacional de operacionalização então eu vou começar a leí-los aqui até na hora que eu chego nos grupos dos idosos ou seja primeiro as pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas com deficiência institucionalizadas elas são ranqueadas e tido o seu quantitativo baseado no sistema único de assistência suas cadastrado em 2019 é isso que nós temos a população indígena que vive em terras indígenas homologadas é no SASE-SUS ou seja é o número de pessoas baseado nisso que se identifica em cada cidade que nós temos em relação aos trabalhadores da saúde nós temos que os trabalhadores da saúde eles têm na estimativa da campanha de 2020 da influenza ou seja quantas pessoas foram assinadas de saúde em 2020 essa estimativa foi projetada além disso para aqueles trabalhadores da saúde acima de 60 anos foi baseado no CNES para o senhor ter uma ideia do quantitativo Belo Horizonte tem 153 mil trabalhadores da saúde cadastrados no CNES Juiz de Fora tem 48 mil 728 Betim 24 mil e Uberlândia 35 mil 906 então nos trabalhadores da saúde há uma diferença e depois nós vamos para as idades e aí se segue o censo secretário esses critérios de vacinação são que são definidos há alguma flexibilidade porque nós temos aqui em Belo Horizonte inclusive um caso aqui do Zé Guilherme que faz parte dessa dessa comissão de que ele não foi vacinado a segunda dose esses critérios as prefeituras elas têm uma flexibilidade para alterar o critério dentro do município o que é orientado pelo programa nacional de imunização é que se siga os critérios e que se sobrando dose após seguir o critério passe para grupos seguintes é isso que orienta secretário é a vacinação feita na rede frios pela secretaria de saúde há um uma dúvida que desde a primeira reunião lá na na própria rede de frios visita dessa comissão sobre a participação da prefeitura de belo horizonte secretaria de saúde de belo horizonte foi vacinado pela secretaria de saúde de minas gerais era secretaria de belo horizonte na visita nossa ao atual secretário de saúde ele nos apresentou uma nota salvo engano no dia 20 do 3 de 2021 que seria de 20 de duas mil doses que seriam as doses que foram aplicadas aos servidores da secretaria de saúde eu não sei se também estão incluídas da superintendência de saúde de belo horizonte posterior a vacinação então portanto é de uma certa forma essas duas mil doses que foram aplicadas nos servidores da secretaria de saúde e de a superintendência e eu não sei se elas estão incluídas nessas duas mil doses elas foram depois faturadas pelas prefeituras para a prefeitura de belo horizonte como é essa relação essa nota chegou lá na prefeitura de belo horizonte mas não chegaram as vacinas que elas já tinham sido aplicadas como é que essa relação prefeitura de belo horizonte com a secretaria de saúde de belo horizonte entre as duas secretarias porque eu estou aqui na comissão desde a primeira reunião tentando ouvir o secretário de saúde de belo horizonte hoje o prefeito mediola teve aqui inclusive elogiei a participação dele que de pronto como prefeito de uma cidade importante veio aqui participar deu a sua versão dos fatos a sua opinião mas nós não conseguimos e há uma não fecha essa relação entre a prefeitura de belo horizonte e a secretaria também eu queria saber do dia a dia da relação entre a prefeitura de belo a secretaria de belo horizonte e a secretaria de saúde de minas gerais com a prefeitura de belo horizonte mesmo porque hoje inclusive nós tivemos informação que o município percentualmente é que recebe mais vacina deputado a relação entre a secretaria de estado de saúde e a secretaria municipal de saúde de belo horizonte é uma relação boa as equipes técnicas elas são muito próximas e resolvem praticamente a totalidade dos problemas ou das necessidades de interação conjunta que existem poucas vezes houve necessidade das instâncias superiores ou seja do secretário estadual de saúde entrar em contato com o secretário municipal de saúde doutor Jackson e é uma pessoa que eu tenho uma relação boa que não há nenhuma limitação e nós trabalhamos juntos em vários momentos ele deu autorização para que nós recebêssemos pacientes vindo do triângulo no Eduardo de Menezes nós fornecemos equipamentos de proteção individual ou seja não há restrição e as equipes técnicas elas são muito próximas e praticamente toda essa operação é feita dentro das equipes técnicas no Chego ao Gabinete essa vacinação feita pelo pelo Estado você deveria ter sido deveria sim que é feita pelo Estado que aconteceu em outros momentos em momento nenhum foi questionado foi colocado em nenhum tipo de questionamento pela Secretaria de Saúde não que eu saiba a Secretaria Municipal de Saúde em momento nenhum se opôs ou colocou qualquer questionamento secretário a sua vacinação ela é muito discutida se vacinou não vacinou a questão também do aeroporto eu condeno muito a politização não só da vacina da doença acho que com uma questão ideológica uma discussão ideológica até na questão de remédio estão invadindo a prerrogativa do médico de receitar remédio cada médico tem sua sua opinião sua opinião profissional nessa questão do aeroporto foi uma decisão mais de uma área de comunicação de aquilo que daria mais visibilidade daquilo que daria mais impacto à sociedade para dar inclusive mais alento à população de mostrar a vacina chegou está na hora dentro do próprio aeroporto então é uma coisa que para mim é uma coisa que não tem tanta e também o volume de vacinas que foram apresentadas então é uma decisão mais da área de comunicação do que de uma área técnica mas com relação à sua vacinação o senhor está convicto que o senhor teria direito como profissional de saúde de ter sido vacinado naquele momento deputado eu estou convicto que aquele momento era o momento para a Secretaria Estadual de Saúde ser vacinado todos que eram linha de frente já tinham sido distribuídas vacinas para todos os municípios estavam em franca operacionalização chegou o momento da Secretaria Estadual de Saúde ser vacinada e eu como servidor padrão eu aguardei o grupo que me cabia e fui chamado e compareci para vacinar secretário a última pergunta a gente sente às vezes o desencontro de informações e uma certa não vou dizer desorganização uma certa questão de gestão na Secretaria mas também no momento de pandemia em que vivendo uma crise eu acho que nunca nos últimos tempos na história do nosso Estado no Brasil tivemos uma crise dessa na Secretaria de Saúde então e eu preocupo muito do clima da situação hoje da Secretaria de Saúde de qualquer impacto que possa trazer ao servidor daquela Secretaria o senhor saiu da Secretaria o senhor de pronto ao contrário de que foi dito aqui no primeiro momento que houve aquela denúncia da sua vacinação o senhor saiu do cargo e não teria um ambiente o senhor tocar a Secretaria junto com a Secretaria de Junta mas hoje a Secretaria de Saúde eu acho que ela trabalha muito sobre um estresse muito grande face do problema que ela está vivendo desse tsunami que é a questão do Covid então como é que o senhor vê hoje o funcionamento da Secretaria de Saúde em termos de gestão de falta de pessoal dessa desorganização ouvindo as pessoas aqui secretário a gente percebe que há uma desorganização essa falta de informação essas informações às vezes encontradas da Secretaria de Saúde a gente percebe que é uma desorganização não há aqui uma crítica à sua gestão há uma constatação de que há uma desorganização não sei se por falta de pessoal não sei em função do momento que a Secretaria está vivendo mas há uma desorganização há uma falta de informação um desencontro de informação a decisões que são tomadas às vezes essa questão mesmo da vacinação tem uma planilha que eu não consegui entender até hoje que tem que preencher quem tem direito se tem tantos anos se tem trabalho híbrido essa planilha até hoje eu não consegui entender quem preenche é um que preenche é outro que decide em cima da planilha então hoje quando o senhor saiu como é que o senhor entregou a Secretaria para o seu sucessor deputado quando nós chegamos na Secretaria o objetivo todo nosso era realmente tentar dar um máximo de organização e de harmonia no trabalho da Secretaria a Secretaria de Saúde sempre foi muito intensa e nós tivemos igual eu falei inicialmente inúmeros confrontos foi Brumadinho que impactou a saúde foi epidemia de sarampo foi o etilenoglicol ou seja tudo impacta na saúde e a saúde ela acaba sendo uma Secretaria efetivamente reativa ou seja além do planejamento que nós fazemos à medida que os eventos vão nos impondo a Covid é um exemplo disso nós temos que ter essa capacidade de reação é uma Secretaria que eu acho que ela melhorou muito nesses dois anos de gestão nós tínhamos um time harmônico com um time alinhado que resolvia praticamente a totalidade das dificuldades que nós tínhamos naturalmente muito ainda há de ser feito a melhoria é uma melhoria contínua mas de uma forma geral a impressão que eu tinha a avaliação que eu fazia era que nós vínhamos em franca melhora no sentido da gestão como um todo muito obrigado seria isso presidente muito obrigado deputado roberto andrade pela participação eu passo agora a palavra ao deputado carlos pimenta e fará sua participação nesta comissão o prazo é de cinco minutos mas considerando poucos inscritos fique à vontade por mais um tempo se necessário deputado carlos pimenta eu quero primeiro cumprimentar o colega e amigo deputado Cássio que está na presidência e é também o relator dessa importante CPI que tem a grave missão de fazer levantamentos e poder apresentar um programa um projeto as as ponderações que precisam ser feitas para que a gente possa aprimorar o processo de vacinação aqui no nosso estado cumprimento o presidente João Vitor me parece que ele saiu durante alguns minutos também pela condução os demais membros e de uma maneira muito especial eu quero cumprimentar o senhor Carlos Eduardo o colega médico Carlos Eduardo ex-secretário de estado da saúde por estar aí hoje prestando as informações devidas à Assembleia de Minas eu acho que em se tratando de pandemia nada do que a gente conhecia nada do que a gente sabia está valendo hoje e a gente pode afirmar qualquer verdade a verdade de ontem não é a mesma verdade de hoje eu estou acabando eu estou com o olho aqui também na televisão assistindo aí o circo montado em Brasília lá no Senado Brasileiro no Senado Nacional com a pandemia não é a pandemia da Covid é a pandemia da política rasteira é a pandemia a pandemia das posições ideológicas e tudo que se discute lá não tem nada a ver com a população brasileira eu espero que essa comissão ela possa apresentar fatos possa apresentar dados para a gente aprimorar o sistema que nós temos aqui em Minas Gerais a verdade é que eu acompanhei durante esses dois anos o secretário Carlos Eduardo como presidente da comissão de saúde da Assembleia de Minas e eu pude notar o trabalho notável que o secretário Carlos Eduardo juntamente com a sua equipe fez nesses dois anos à frente da nossa secretaria e olha que o secretário Carlos Eduardo pegou uma terra arrasada a secretaria ela não tinha basicamente nada de que pudesse minorar a situação da saúde pública em Minas Gerais eu fiquei durante quatro anos na oposição também como presidente da comissão de saúde os dois primeiros anos da gestão passada foram presididos pelo deputado Arlen Santiago e os dois últimos anos foi por mim e nós fizemos o possível nós fizemos o impossível o próprio João Vítor sabe o que nós sofremos tentando mostrar o desmando que estava ocorrendo na secretaria de saúde de Minas Gerais nós nós vimos aí o desmoronamento do programa do PROOSP que ajudava os pequenos hospitais do programa de transporte de pacientes de pacientes de uma cidade para outra dentro da rede de atendimento da farmácia de Minas nós vimos a dívida monstruosa que o Estado teve e ainda tem com os municípios mineiros que tiveram que abrir mão de quase todos os projetos para manter a saúde mínima de cada município a dívida monstruosa do Estado com os hospitais então é essa secretaria que o governo Zema e o secretário Carlos Eduardo encontraram assim que assumiram quase quatro anos atrás e nós sofremos muito na oposição nós combatemos o desmando nós combatemos a prepotência nós combatemos as mentiras né e essa secretaria era aquela massa morfa sem programas sem projetos e fez questão de desmoronar os projetos que nós tínhamos e que eram bons projetos e como se não bastasse veio a pandemia essa pandemia que que fez com que é é ocorresse sabe um confronto entre municípios e governo federal entre municípios e o Estado de Minas Gerais entre os estados brasileiros e o governo federal enfim é essa bagunça que ainda perdura muitas vezes as decisões elas não têm uma decisão única partindo do governo federal mesmo porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que os municípios são soberanos para decidir os estados também e ficou essa essa confusão toda por isso é que a gente está vendo essa 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 CPI lá de Brasília sem direcionamento um um ataque contra a defesa uma defesa tentando mostrar o que que aconteceu mas vai está vendo aí os senadores dessa dessa sabe dessa vontade de poder ter eh posições políticas visando já as eleições é o o PT do Lula contra o Bolsonaro enfim então nós estamos aí a mercê nós estamos um um barco sem a deriva no mar revolto e o vírus coronavírus fazendo as vítimas veio a primeira onda veio a segunda onda já falo em terceira onda então é preciso que a gente neste momento que nós tenhamos pelo menos as condições mínimas de estabelecer diretrizes eu eu se eu fosse secretário de saúde né eu a primeira coisa que eu que eu faria era seria ser vacinado como é que eu vou participar de eventos em Montes Claros em em várias cidades em várias regiões tendo contato com diversas pessoas sem sem ter sido vacinado eu visitei hospitais eu visitei CPIs muitos durante esse tempo todo fui contaminado e não quero para ninguém que que se pudesse eu não gostaria de desejar ninguém é a contaminação pelo coronavírus olha que meu caso foi um caso leve para moderado né e eu passei por situações terríveis aqui na cidade de Montes Claros e eu sei o que é ser contaminado pelo coronavírus desde o primeiro momento em que eu estou fazendo parte dessa CPI mesmo como suplente eu tenho dito que primeira coisa não deveria ter chamado CPI do fura fila porque todos os funcionários da Secretaria de Estado da Saúde mesmo aqueles que foram vacinados e deveriam sim ser vacinados né eles estão tendo essa peça de fura fila e nós tivemos depoimentos de funcionários aqui do nosso Estado em que tiveram os muros da casa pichada de fura fila fora fura fila fora isso fora aquilo e são servidores que deveriam sim ser vacinados imagina uma secretaria que recebe milhares milhões de doses de vacina que tem impugência de separar essas doses de vacina pessoas que muitas vezes não estão diretamente ligados à linha de frente às vezes eles estão até num trabalho burocrático mas quando saem da secretaria e vão para suas casas e depois da cidade administrativa pra fora eu tenho contato com muita gente se for contaminar essas pessoas essas pessoas vão fazer falta no processo né de normatização que acontece na Secretaria de Estado da Saúde de Nascimento Municipal de Saúde eu entendo doutor Carlos que o trabalho que está sendo feito aí pelos deputados como disse o deputado Castro não é nada pessoal contra ninguém mas eu entendo também que essa comissão ela tem a grave ela tem a grave responsabilidade né de não se transformar numa CPI um um ideológico um medidas e composições ideológicas porque não foi pra isso que ela foi criada eu acredito até que isso não vai acontecer porque eu conheço bem os integrantes dessa CPI todos eles sejam titulares sejam suplentes e a nossa e a nossa missão que é também a missão do presidente da Almochim Patrus é fazer com que a gente dê a nossa contribuição e apresente sugestões pra que a gente possa encontrar um rumo sólido seguro e caminhar então eu quero desejar ao doutor Carlos toda a felicidade nas suas atividades agora como médico lá na cidade de Juiz de Fora mas eu queria dizer ao senhor que o senhor sai da secretaria de cabeça erguida porque o senhor deixou números consistentes na condução do processo aqui em Minas Gerais o senhor deixou diretrizes um trabalho bem feito e eu sou testemunha disso eu espero que o que aconteceu foi falta com falta de comunicação com falta de experiência até mesmo pela sabe pelo momento terrível que nós estamos passando pessoas morrendo pessoas contaminando e tem que tomar uma posição um estalo de dedo de um dia pra outro de uma hora pra outra de um minuto pra outro eu espero que tudo que o senhor fez possa ser reconhecido porque o senhor prestou um grande trabalho ao povo de Minas Gerais como secretário de Estado da Saúde e a sua equipe e essa CPI vai ter o seu curso e como disse o caso é um trabalho que está sendo feito para que a gente possa direcionar e trazer a nossa contribuição para que Minas Gerais possa ser o melhor estado recuperando todo o desmando do passado mas apresentando bons resultados para o povo de Minas Gerais principalmente as pessoas mais carentes as pessoas mais urgentes para terminar eu ontem eu estou em Montes Claros eu ontem fui procurado por várias pessoas de vários grupos pessoas da assistência social pessoas que são motoristas de caminhões pessoas que são motoristas de táxi garis uma série de pessoas que se julgam no direito de pertencer a classe prioritária pertencia então isso mostra claramente o que está acontecendo muito obrigado pela paciência e eu vou continuar até o fim participando dessa CPI para que a gente possa dar a nossa contribuição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais muito obrigado deputado Carlos Pimenta tenha segurança vossa excelência que essa CPI não tem cunho ideológico partidário mas ideológico ela tem dos melhores ideais de Minas Gerais dos melhores ideais republicanos democráticos que balizam o nosso povo esses são os ideais que nós temos deputado Carlos Pimenta eu sei disso nós aqui eu acabei de dizer ali há pouco se as pessoas estão acostumadas com o CPI que termina em pizza essa aqui não terminará se estão acostumados com o CPI que passam pano aqui não passarão então eu não disse isso presidente eu não disse isso me perdoe eu falei que eu confio no trabalho do senhor que eu confio no trabalho do Carlos e que eu confio no trabalho de todos os deputados membros dessa casa com a palavra do deputado Guilherme da Cunha vamos fazer o seguinte para criar condições de equidade o deputado Carlos Pimenta falou pelo tempo de 10 minutos como foi autorizado pelo deputado Carlos que naquele momento presidia darei o mesmo tempo para a vossa excelência muito obrigado seu presidente boa tarde já aliás bom dia ainda a todos que nos acompanham infelizmente e aqui faço um primeiro desabafo especialmente em relação à imprensa que a gente tanto reclama da espetacularização das CPIs do quanto elas acabam se transformando mais em palanque do que propriamente em procedimentos de busca da informação e da verdade reclama-se muito disso e a gente observou aqui a própria imprensa desprestigiar a busca da informação e da verdade durante essa oitiva pois enquanto o secretário respondia os questionamentos do deputado Roberto Andrade toda a imprensa saiu do plenário aparentemente para acolher uma entrevista com o deputado que havia feito o uso anterior da fala uma fala que foi recheada de indignação uma fala recheada de palavras contundentes que eu sei que provocam a curiosidade da imprensa de ter a sequência disso mas me parece muito triste e algo que alimenta justamente que a gente mais critica esse comportamento de abandonar o plenário enquanto o secretário presta esclarecimentos esclarecimentos muito bons inclusive sobre o critério de distribuição de vacinas entre os municípios que foi objeto de uma fala anterior de um prefeito de Betim que depois de fazer toda a sua argumentação se levantou e foi embora antes de ouvir obviamente os devidos esclarecimentos bem ainda sem a cobertura da imprensa vamos dar sequência aos nossos questionamentos na esperança de que depois ela revise o vídeo da reunião e se interesse pela busca da verdade secretário aliás esse secretário muito tem sido dito sobre a vacinação em confins e se supostamente alguma ingerência para que ela acontecesse lá mas a pergunta fundamental me parece ter escapado até o momento a vacinação em confins ela alcançou alguém que não deveria ter sido vacinado ou todo mundo que foi vacinado lá estava dentro do grupo prioritário em outras palavras ainda que houvesse uma dificuldade técnica maior de fazer a vacinação naquele local foi uma vacinação correta esse é o primeiro questionamento mas eu vou pedir a liberdade de concluir todos eles conta do tempo de fala segundo questionamento em relação às vacinações anteriores feitas pela secretaria de estado de saúde aparentemente há uma controvérsia se a vacinação feita diretamente pela secretaria de estado de saúde ela só pode ocorrer ou só ocorreria ou só teria ocorrido no passado num ambiente de abundância de vacinas em que havia vacinas para todos mas a informação que tenho é que no passado já foi feita uma vacinação inclusive sob a gestão na secretaria de saúde de um colega nosso aqui da casa que foi com escassez de vacinas e aqui me refiro especificamente a febre amarela eu gostaria que o senhor confirmasse se a informação procede se no passado já houve algum episódio de vacinação realizada diretamente pela secretaria de estado de saúde num ambiente de escassez de vacina tal qual acontece agora durante a vacinação da covid para que a gente tenha um pouco o parâmetro do que que é o correto ou não do que que sempre foi considerado correto ou não pelos órgãos de fiscalização e controle e do que que causa sombra no mundo político ou não porque a única circunstância que mudou me parece entre a gestão anterior e agora é quem ocupa o governo que antes era governador Pimentel e agora o governador Romeu Zema e ainda complementar aqui foi dito até pelo nosso relator que há muita ineficiência na secretaria de estado de saúde e aí para que a gente tenha uma ideia de eficiência ou não pediria ao senhor que nos trouxesse uma informação até bastante objetiva em que lugar estava Minas Gerais no ranking de melhor enfrentamento da covid de menor número de óbitos por habitante comparado com o restante do Brasil comparado com seus estados vizinhos aqui da região sudeste durante sua gestão para que a gente tenha uma medida do que que é eficiente ou ineficiente afinal de contas nesse cenário tão difícil e tão desafiador para todas as secretarias no país são os questionamentos reserva-me aqui o direito de fazer uso da réplica posteriormente mas não pretendo me alongar mais do que isso conto com seus esclarecimentos obrigado deputado Guilherme da Cunha pelos questionamentos em relação a vacinação de confins as pessoas que foram vacinadas lá estavam estritamente nos grupos prioritários em relação as campanhas anteriores e as vacinações anteriores essas vacinações elas sempre foram feitas dentro da secretaria de saúde na cidade administrativa e os relatos que eu tenho é que inclusive na febre amarela as vacinas foram aplicadas dentro da cidade administrativa e houve sim na vacinação de febre amarela uma escassez de vacina na febre amarela não sei se os senhores lembram teve que haver o fracionamento das doses ou seja as pessoas muitas delas não tomaram uma dose inteira tomaram metade da dose de forma que fosse possível atingir a população então houve sim uma escassez na época da vacinação da febre amarela e quando nós falamos de eficiência eu acho que é muito importante a secretaria como um todo fez um esforço hercúleo para entregar resultados na covid e até o momento em que eu fui exonerado Minas Gerais era o terceiro estado com menor mortalidade da covid no Brasil e era o primeiro com a menor mortalidade no sudeste então eu acho que isso era um desempenho muito aceitável para uma epidemia eu agradeço secretário pelos esclarecimentos e reforço aqui a clareza com que a situação se apresenta para nós há uma celeuma gigantesca em razão aqui de quem ordenou ou não ordenou quem autorizou uma vacinação feita em confins que foi absolutamente regular correta atingindo grupo prioritário com maior ou menor dificuldade para a secretaria e sua operacionalização o desafio foi cumprido a contento e a vacinação correta aconteceu eu sinceramente não consigo compreender a razão de tanta celeuma sobre esse tema como também ficou bastante claro aqui que o procedimento de vacinação interno pela secretaria do estado de saúde diretamente pela secretaria do estado de saúde que tem causado tanto assombro aqui nessa comissão gerando tanta controvérsia também é o que sempre foi feito é o que foi feito nos governos anteriores é o que foi feito sob o olhar da assembleia nos governos anteriores e que não causou absolutamente repercussão nenhuma e que foi dessa maneira inclusive num ambiente em que havia escassez de vacinas tal qual hoje chegando ao ponto inclusive de doses serem fracionadas para atendimento da população tudo como sempre foi causando subitamente uma surpresa gigantesca na assembleia uma CPI para que a gente constate que foi tudo perfeito e regular com o critério correto que sempre existiu mas que agora pela particular razão do governador seu Romeu Zema do partido novo causa tanto alvoroço e agradeço também secretário por mostrar que essa pequena mudança que agora governador Romeu Zema do partido novo contando com teu trabalho na secretaria colocou Minas Gerais diante desse desafio inédito sim que é a covid maior pandemia da nossa geração como o terceiro melhor estado do Brasil no enfrentamento da doença o melhor estado do sudeste e agradeço por todo o seu esforço e por todo o seu trabalho e por toda a sua competência à frente da secretaria mostrando dignidade capacidade e um comprometimento exemplar com a população de Minas Gerais com os melhores resultados para o cidadão e fazendo tudo isso com muita descrição sem tentar espetacularizar sem tentar de maneira nenhuma né transformar a pandemia e a doença em algo politizado Minas se esquivou de todas as tentativas de politização até então existentes até ser atropelado infelizmente por essa CPI obrigado secretário uma pergunta para o senhor o senhor se sente injustiçado pelo governador Romeu Zema com essa competência toda discorrida agora há pouco o senhor ter sido demitido o senhor acha que o governador foi injusto com o senhor deputado a minha exoneração ela foi em consenso com o governador uma vez que em meio a uma epidemia seria virtualmente impossível me preparar para enfrentar uma CPI e manter a liderança com o vigor e com a necessidade que a secretaria precisaria com a palavra o deputado Ulisses Gomes bom dia presidente senhores deputados deputadas todos que nos acompanham senhor Carlos Eduardo e secretário bom dia vossa excelência poder revê-lo aqui na nossa assembleia legislativa eu queria só um detalhe que não posso deixar secretário o senhor falou que o senhor foi exonerado em consenso com o governador dez minutos antes do senhor ser exonerado secretário o senhor me ligou dez minutos antes para tratar inclusive da possibilidade de uma reunião que o senhor gostaria de ter comigo como secretário para tratar de questões que haviam sido questionadas aqui na assembleia dez minutos em dez minutos o senhor consensuou então com o governador sua exoneração presidente queria agradecer e parabenizar a vossa excelência deputado Cássio e demais deputados que havia separado um conjunto de perguntas aqui muitas delas foram atendidas ainda assim separei outras que mesmo que de alguma forma volte o assunto queria pedir a compreensão de todos para que possa seguir uma linha de raciocínio que eu tentei construir aqui para tirar algumas dúvidas e obviamente contribuir para o debate mas antes eu queria abrir aqui presidente estalhando demais a participação apesar de respeitar do colega que me antecedeu porque o próprio governador Zema manifestou que teve o erro na vacinação o próprio governador o deputado que me antecedeu aqui disse que a CPI aqui está fazendo estardalhaço em cima de uma excelente gestão e que está tudo correto então há uma contradição muito grande dos fatos da realidade do que o próprio governador afirmou e do que alguns deputados cumprindo seu papel obviamente defesa de ser governo mas é triste a gente ver posicionamentos às vezes cegos de não minimamente aceitar o que está acontecendo que aí a defesa perde um pouco a a sua credibilidade apesar de ter direito ser legítimo mas uma CPI com a seriedade do que estamos tratando porque a consequência dela é a discussão do direito à vida o direito à vacina daqueles e daquelas que de alguma forma tiveram um atraso na vacinação porque alguns privilegiados passaram à frente compreendendo que estavam usando a prerrogativa do seu poder à frente da secretaria esta é a compreensão do que a absoluta maioria dos depoentes a que estiveram dos fatos e documentos que comprovam tudo isso então negar isso é triste sinceramente respeito compreendo a lógica da defesa partidária governista mas negar fatos extrapola esse nível de defesa extrapola na minha opinião mas não poderia deixar de minimamente registrar uma opinião diante desta fala enfim seu caro Eduardo até é natural que obviamente vossa excelência tenha afirmado toda regularidade na vacinação mas quero começar aqui a partir da fala do primeiro depoente hoje o prefeito Betim que esteve aqui até o presente momento conforme a fala do prefeito naquele momento dois ele afirma que dois duas mil quinhentos profissionais de saúde não foram vacinados a mesma informação foi trazida pelo CRM Corém e até mesmo pela superintendente de saúde regional de BH apesar disso o memorando 07 viabilizou a vacinação ainda em fevereiro que naquele momento de servidores em teletrabalho eu pergunto a vossa excelência a vacinação de servidores em teletrabalho no nível da administração da secretaria de estado da saúde anteriormente por exemplo a médicos da FEMIG e outros hospitais anteriormente a sua própria superintendência regional de saúde obedeceu a ordem cronológica do PNO na opinião de vossa excelência mesmo com essa afirmação de mais de dois mil quinhentos profissionais ainda não vacinados obrigado pela pergunta deputado em relação aos profissionais da cidade em questão já existe vacinas distribuídas isso desde quando eu era secretário estadual de saúde eu volto aqui a reforçar que eu não tive nenhuma informação sobre alguém naquele momento ter sido vacinado em teletrabalho bom vossa excelência confirmou aqui secretário que o secretário geral senhor matheus determinou a realização da vacinação inicial no aeroporto de confins ou seja ele tomou a decisão final de um procedimento da saúde mesmo com orientação técnica divergente qual a atuação do secretário matheus junto à secretaria de saúde e quais as decisões ele participou ou determinou saberia me dizer deputado o evento ele foi um evento nacional que todos os estados fizeram esse evento definitivamente seguiu a ordem da vacinação o público deveria ter sido vacinado não trouxe prejuízo então de uma forma geral eu entendo que esse evento ele foi um evento adequado e o secretário matheus enquanto secretário geral ele faz as funções de secretário geral do governo que são prerrogativa dele teve mais algum evento determinação dele com relação ao processo de vacinação ou foi só o evento em si? não não houve outro que eu me lembre não bom como forma de enfrentamento à pandemia de conhecimento de todos o governo criou o programa Minas Consciente vossa excelência considera que o programa Minas Consciente previniu a perda de vidas no combate ao coronavírus? deputado o programa Minas Consciente ele foi um programa elaborado em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria Estadual de Saúde na minha visão ele foi um ótimo é que ele ainda está ativo um ótimo programa que ele cumpre o seu papel a risco ele cumpre o seu papel de preservar vidas e cumpre o seu papel de preservar também a economia então na minha visão é um ótimo programa e que serviu de base para a maioria dos programas dos estados brasileiros também foi o primeiro a se implantar Sr. Carlos Eduardo por que então o único coordenador no caso específico desse programa de enfrentamento ao coronavírus é o Secretário de Desenvolvimento Econômico sendo que o programa teve pelo menos na divulgação a característica de combate à saúde e à pandemia na sua opinião o programa não deveria ser coordenado pela Secretaria de Saúde com dados controle testagem monitoramento e orientação aos municípios o governo se preparou nesse caso mais para a economia do que combate à saúde porque a gente não viu esse monitoramento e pelo contrário o resultado é que a gente viu dados alarmantes por exemplo quando começou na região do Triângulo noroeste de Minas que impôs ao governo a necessidade da onda roxa consequentemente semana seguinte em todo o estado de Minas Gerais não faltou então controle neste caso da saúde coordenando esse processo deputado eu falaria que assim o controle do Minas Consciente foi extremamente rigoroso a saúde tinha toda uma sequência de ações dentro do Minas Consciente nós tínhamos o controle e acompanhamento muito próximo e total do estado cabe lembrar que muitas das vezes como o programa não era impositivo a adesão ao programa cabia aos municípios e para nós esse programa é muito importante ele tem trazido ainda eu acredito resultados importantes tanto do ponto de vista de nós temos um desempenho entre os melhores do país e também temos mantido a economia de Minas num razoável desempenho o seu secretário adjunto até então o senhor Marcelo Amaral ou seja a pessoa de sua confiança afirmou aqui no seu depoimento que existiu e que viu o expediente que tratou do uso da reserva técnica de vacinação da vacinação ele afirmou várias vezes que ele viu que ele teve acesso a esse expediente chamado por ele inclusive citando análise jurídica e de auditoria setorial o atual secretário de saúde afirmou que esse documento não existe que isso não aconteceu a CPI nós tivemos lá presencialmente inclusive ele encaminhou um ofício afirmando negando a existência desse documento o senhor Carlos Eduardo teve conhecimento desse expediente esse expediente existe o senhor se lembra o número dele data alguma informação que justifique a fala do seu secretário adjunto em relação a mim eu não tive contato com um expediente nesse sentido em relação ao que ele falou naturalmente tem que ser perguntado a ele o senhor foi exonerado logo após o pedido de abertura da CPI um fato aliás aqui comentado já anteriormente quem comunicou a sua exoneração e qual o motivo dado por esse contato digamos o próprio governador ou alguém e qual a motivação da exoneração no dia da exoneração na noite da exoneração eu tive uma reunião com o governador e nessa reunião nós tratamos sobre a situação e sobre o que viria pela frente e ao final dessa reunião foi definido naturalmente pelo governador que é o governador sobre a exoneração e que eu também achei que seria importante no sentido de que a minha exoneração seria para manter a secretaria livre pronta para trabalhar sem nenhuma dificuldade uma vez que eu teria que me dedicar também a a minha defesa aqui na CPI deputado lice permite apenas um comento o secretário me parece que mudou do início para agora a versão o senhor falou no início que a decisão foi em conjunto agora o senhor já fala que a decisão foi do governador o senhor me ligou naquela noite da exoneração o senhor deve se lembrar disso o senhor me ligou naquela noite da exoneração me convidando para uma reunião com o senhor e que eu disse que obviamente como presidente da comissão de saúde se adequado estaria à disposição para ouvi-lo o senhor lembra que horas que foi a reunião foi depois disso então que o senhor me ligou tratando perguntando inclusive se era de fato necessário ter uma CPI aqui na casa porque minutos depois saiu o comunicado da exoneração o senhor lembra em que momento que se deu isso secretário sim deputado lembro eu devo ter ligado para o senhor por volta de seis horas da tarde por volta de oito horas da noite eu fui a casa do governador nós conversamos até por volta de nove e meia dez horas e eu acho que eu acredito que a manifestação no twitter saiu por volta de nove e pouco então esse intervalo foi o que aconteceu pode seguir deputado perfeitamente peço desculpa sem problema obrigado senhor Carlos o senhor ainda mantém contato com a secretaria de saúde o núcleo do governo depois da saída de vossa excelência deputado em relação a secretaria eu não tenho mais não sou mais da secretaria então não tenho tido contato mais nenhum no sentido de gestão essas coisas no caso específico do senhor João Pinho o senhor manteve algum nível de contato tive eu mandei uma mensagem para ele no dia do aniversário dele dando os parabéns o governador Zema senhor Carlos Eduardo em entrevista disse que a CGE já havia constatado a ocorrência de furafilos uma vez que haviam sido vacinados servidores em teletrabalho foi uma declaração do próprio governador Romeu Zema neste caso o governador Romeu Zema chegou a falar com vossa excelência sobre a constatação ou mesmo sobre esta afirmação a última conversa que eu tive com o governador foi no dia da minha exoneração essa afirmativa se eu não me engano foram quatro ou cinco dias depois já de eu ter sido exonerado e nesse intervalo de tempo eu não sei se teve alguma informação nova ou não no caso do senhor João Pinho seu ex-chefe de gabinete em gravação ele orientou o servidor o senhor deve ter acompanhado não sei se mas deve ter tomado conhecimento obviamente da gravação de uma reunião que ele coordenava ele orientou os servidores a retomarem o serviço presencial para justificar sua vacinação pretérita em teletrabalho o senhor de alguma forma orientou o senhor João Pinho a proceder dessa maneira ou seja regularizar a situação laboral dos servidores eu não tive contato com o João Pinho bom o senhor enquanto secretário usou suas redes sociais para efetuar enquetes coleta de dados sobre servidores de saúde inclusive no debate que tivemos aqui na assembleia o senhor havia afirmado esse procedimento enquanto secretário além do senhor quem manuseava suas redes sociais alguém da secretaria fazia isso qual era o objetivo do cadastramento público desses procedimentos tomados na rede social particular de vossa excelência eu era o gestor da minha rede ocasionalmente pedia para alguém fotografar para alguém fazer uma filmagem uma vez que ficava às vezes difícil para eu mesmo fazer o cadastramento ele nasceu que a medida que eu comecei a ter demandas as pessoas perguntando tendo informação eu achei que organizaria melhor se eu fizesse um cadastro simplesmente isso eu acho que não há nada de errado mas o procedimento era feito por vossa excelência por nenhum servidor o servidor às vezes fazia fotografia ou filmava quando estava viajando essas coisas mas o gestor de uma forma geral da minha rede era eu mesmo até pela lei de proteção de dados não era mais adequado secretário existe a lei geral de proteção de dados não era mais adequado para um secretário de saúde fazer um cadastro público através de uma ferramenta pública de estado e não pessoal porque nós passamos o estado fica não era mais adequado é importante deputado a gente não confundir pessoa com o estado a secretaria estadual de saúde ela tem seu cadastro ela tem tudo mas o senhor estava falando em nome da secretaria na sua rede social e cadastrando as pessoas na sua rede social acho que não fui eu que confundi pessoa com o estado não a minha rede social é particular mas o senhor estava usando questões de estado para cadastrar quando um secretário de estado vem e pede uma pessoa para se cadastrar ele está ali na autoridade de estado o senhor não falou assim olha que é o médico Carlos Eduardo Amaral cadastre-se aqui para tirar dúvidas de medicina comigo estava escrito lá secretário de estado de saúde o senhor usou da sua autonomia de secretário da força da caneta do peso o senhor está aqui nesse momento acompanhado de um procurador do estado de Minas Gerais senhor claro perfeitamente não há nenhum questionamento ao trabalho de vossa excelência doutor Sade pessoa que admiro profundamente e muito obrigado tem enorme respeito o senhor está aqui cumprindo a sua missão profissional não há nenhum questionamento quanto a isso o questionamento que faço é na seguinte questão o senhor falava ali como secretário de estado de saúde então a autoridade quem lia eu como cidadão que lia falei assim olha deixa eu cadastrar aqui entender o que é que o secretário está fazendo que é o secretário de estado de saúde e esse o que o senhor fez por exemplo com esse arquivo está com o senhor o senhor devolveu ao estado eu volto a falar a rede social minha era do Carlos Eduardo que estava como secretário de saúde é assim que é minha visão bom mas acho importante deixar registrado isso para que conste no relatório e a gente possa consequentemente presidente opinar sobre isso posteriormente no relatório que iremos votar ao final dessa CPI teria uma última pergunta ao senhor Carlos Eduardo com relação a distribuição de vacinas elas são separadas para remessa aos municípios no centro de distribuição de rede frio a senhora Janaína subsecretária afirmou a esta CPI que o faturamento aos municípios ocorre previamente ao envio das vacinas contudo única e exclusivamente no caso desta vacinação direta pela secretaria de estado da saúde faturamento ao município de Belo Horizonte ocorreu apenas no dia primeiro de março ou seja após a vacinação ocorrida cerca de quinze dias antes porque senhor Carlos nobre secretário ao contrário de todos os demais faturamentos somente neste caso o faturamento dessa vacinação se deu após a vacinação em si ocorrida aos membros da secretaria de estado da saúde deputado esses atos o faturamento é um deles são atos eminentemente técnicos que eu enquanto secretário não tenho gestão sobre isso presidente eu não teria mais pergunta mas queria apenas um minuto para digamos manifestar minha singela opinião aqui diante de vários depoimentos como a excelência diz já percorre quase dois meses de consultas depoimentos análise de documentos e mesmo ouvindo a participação do nobre ex-secretário Carlos Eduardo eu afirmo aqui obviamente é a minha opinião mas uma opinião a partir do que ouvimos do que constatamos do que os documentos comprovam é que a secretaria especificamente o secretário ex-secretário errou o tempo inteiro e a condução da sua gestão da mesma forma primeiro ao chamar para si a decisão de usar a reserva técnica que não pertencia ao estado isso está sendo afirmado comprovado a todo momento mas sim pertence e pertencia naquele momento aos municípios segundo as normas do plano nacional de vacinação é o procedimento que sempre ocorreu é o procedimento que está escrito que está na na regra digamos assim na regra do jogo a partir do momento que a secretaria se apropria disso há um erro claro na gestão ela não podia tomar essa decisão sem passar pelos órgãos colegiados do SUS portanto a decisão de furar a fila que aconteceu é de total responsabilidade do secretário e do chamado gabinete do qual a todo momento aqui todos os depoentes sempre disseram o gabinete o gabinete e nós assim como a excelência aqui disse também indagou ao ex-secretário o que é o gabinete o gabinete é o secretário do estado da saúde o chefe de gabinete e o seu adjunto com a decisão na verdade com essa decisão como essa como decisão nesse caso na verdade não poderia ser tomada neste caso e nada foi feito formalmente esse tal de expediente que aqui foi colocado a todo momento pelo adjunto ele não existe foi negado ninguém conhece então teve um processo de participação e mentiras aqui na CPI do qual obviamente não tenho dúvida que o relator e o conjunto dos deputados da CPI poderão opinar ao apresentar esse relatório para que a gente conste claramente esses posicionamentos tudo feito através de conversas informais sem parecer técnico ou pior não acatando a sugestão técnica inicial que era o contato formal direto com a prefeitura de Belo Horizonte para viabilizar a vacinação dos trabalhadores da saúde lotados em Belo Horizonte assim obviamente como aconteceu em todas as outras superintendências como consequência veio a bagunça geral no processo de vacinação sem nenhum critério abre aspas vírgula parênteses o que seja ninguém não estou aqui crucificando e culpando os mais de 2.500 servidores ou especificamente os 828 na totalidade que foram vacinados mas é público claro notório e comprovado que as chefias que o gabinete furou fila declaradamente trabalhadores jovens muitas vezes em home office sendo vacinados antes do pessoal da linha de frente nenhuma triagem qualitativa pela absoluta falta de comando próprio secretário aqui ex-secretário afirma que não tinha esse controle chefias que estiveram aqui diretoristas que estiveram aqui cada um passa para o outro ou diz que é o gabinete e não delibera não afirma nomes um grande erro no início gerando um enorme erro no final essa decisão de fura fila foi a causa imediata da demissão do ex-secretário por mais que obviamente na preocupação de não estar à frente não dar o desgaste para o governador para se defender o motivo claro é o fato concreto de ter furado da fila fora da regra do jogo mas não pode nesse caso obscurecer a ineficiência da gestão no combate à pandemia a falta de iniciativa para o enfrentamento da pandemia em nosso estado enquanto o senhor secretário estava preocupado em furar a fila os seus em criar fila em criar um procedimento de cada chefia apresentar essa essa lista que não houve na ponta ou lá dentro um controle geral enquanto na verdade isso acontecia na ponta os hospitais os municípios estavam enfrentando os horrores da falta de medicamento da falta permanente de oxigênio e o pior no atraso dos repassos de recursos para manutenção dos leitos e do atendimento já realizado que aliás continua deputado Cássio denunciou essa semana na comissão de fiscalização financeira e orçamentária comentou hoje aqui na CPI atraso pontual que ele comentou do hospital de passos e tantos outros hospitais e prefeituras que não tiveram apoio efetivo do estado que bate recorde de arrecadação e não efetiva transferência de recursos para mostrar e comprovar porque um dado ou outro pode ser positivo no momento agora vai consultar prefeituras e hospitais para ver qual o apoio efetivo que o estado deu neste momento a falta de iniciativa para que Minas o segundo estado da federação também participasse do esforço da produção de vacinas por exemplo contra a coronavírus a FUNED tinha todas as condições para estar sendo preparada desde o ano passado para a produção de vacinas assim como fez o Butantan e a Feocruz perdemos a oportunidade de estar produzindo milhões de vacinas para os mineiros e para o plano nacional de vacinação enquanto alguns o gabinete estava ajudando a gestar o projeto absurdo de entregar a FUNED o hospital e a escola é importante registrar a escola de saúde para a administração privada na verdade eu acredito para a Vale como demonstra o projeto encaminhado pelo governador o governador Rosema enviou o projeto de lei 2.509 propondo oi para concluir para concluir o governador enviou esse projeto propondo a criação do centro mineiro de controle de doenças ensino pesquisa vigilância de saúde hospital do Ezequiel Dias com a incorporação da FUNED da escola de saúde e o hospital Eduardo Menezes essa foi a dedicação que a gente viu proposta absurda principalmente neste momento por que porque na prática quer acabar com a escola de saúde enquanto formadora do SUS e retirando um hospital hoje referência no atendimento de covid da estrutura de atendimento do SUS esta proposta presidente agrava se agrava quando vemos o acordo da Vale a inclusão no caso específico da FUNED no arranjo que ao final fica sob a governança da Vale e eu que encerro dizendo presidente a péssima gestão do Minas Consciente que gerou picos extraordinários da pandemia exatamente nas regiões que demonstraram a sair demoraram nesse caso a sair da faixa amarela tendo como consequência milhares de mortes é só pegar os dados os dados comprovam lá as primeiras regiões que foram colocadas nas zonas roxas na zona roxa foram aquelas que mais estenderam a flexibilização na onda amarela e verde enfim o escândalo do Furafila é apenas a ponta do iceberg de uma gestão ineficiente privatista e que atuou o tempo todo para enfraquecer a estrutura do SUS essa é a minha opinião da gestão manifestando aqui meu total respeito aos profissionais de saúde da Secretaria de Saúde que dedicam o seu tempo com toda a dificuldade dessa pandemia a tentar fazer com que este governo cumpra minimamente os compromissos de combate à pandemia obrigado presidente muito obrigado deputado Ulisses eu indago se algum deputado titular da comissão ainda gostaria de fazer uso da palavra dentre aqueles que não utilizar não havendo quem se manifeste questione se algum deputado suplente que ainda não utilizou da palavra se gostaria de fazer uso da mesma não havendo quem se manifeste só mais uma pergunta secretário para a segunda parte para já nos ajudar na segunda parte dessa CPI que começa na próxima semana vossa excelência entende que a Secretaria de Estado de Saúde cumpriu o mínimo constitucional da saúde no ano de 2020 sim cumprimos só pode escorrer um pouquinho mais sobre o assunto secretário eu entendo que a Secretaria de Estado de Saúde ela no ano de 2020 ela teve em relação ao mínimo constitucional o melhor desempenho dos últimos seis anos e dentro do que é a lei nós cumprimos o mínimo secretário tem uma análise curiosa que foi inclusive que me fez concordar em assinar a CPI de todos os estados do Brasil Minas Gerais foi o único estado que gastou menos em 20 o ano da pandemia do que havia gasto em 2019 o ano pré-pandemia por que que todo mundo gastou mais em saúde em 2020 do que gastou em 2019 menos Minas Gerais nós no ano de 2020 nós tivemos então o mínimo constitucional aplicado o ano de 2019 nós tivemos que gastar ou que investir referente também ao que não tinha sido investido em 2018 isso foi obrigado pelo pela fazenda nacional inclusive já vinha ao invés de distribuição financeira para o estado já vinha para a Secretaria de Saúde de minha parte eu agradeço ao secretário o ex-secretário Carlos Eduardo Amaral agradeço ao doutor José Sade Júnior não havendo quem mais se manifeste para apresentar questões eu abrirei a fala logo à frente aos membros dessa casa dessa assembleia que não fazem parte dessa CPI já estão inscritos os deputados Bartô e Celise Laviola eu apenas preciso antes disso fazer a votação de requerimentos para que não percamos o quórum de votação muito obrigado secretário doutor Sade muito obrigado vamos suspender por um minuto para a organização dos trabalhos passemos a fase de votação dos requerimentos requerimento do deputado Carlos Soares para que seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde requisitando no prazo de cinco dias úteis informações relativas ao número de leitos do SUS disponíveis no Estado de Minas Gerais desde janeiro de 2020 até abril de 2021 detalhando mês a mês o número de leitos o número de leitos de covid nas modalidades enfermaria UTI quantos leitos de covid estavam habilitados e eram pagos pelo Ministério da Saúde quantos leitos de covid-19 eram mantidos apenas com recurso do Tesouro Estadual em votação como voto deputado Roberto Andrade voto sim presidente como voto deputado Ulisses Gomes sim presidente como voto deputado Carlos Soares sim como voto deputado Elita Arquínio voto sim presidente eu indago se está presente o deputado Noraldino ou o seu suplente seu presidente Noraldino não está presente ele me ligou justificando suplente também não né então eu também voto sim está aprovado requerimento requerimento dos deputados dessa comissão para que seja enviado ofício ao secretário de estado de fazenda requisitando informação a serem prestados no prazo de cinco dias úteis sobre valor total de gastos e ações de saúde diretamente relacionados ao combate da pandemia covid-19 explicitando o quanto esse gasto representou em termos percentuais na despesa total com saúde no exercício de 2020 e 2021 como voto deputado Roberto Andrade voto sim presidente deputado Carlos Soares sim deputado Ulisses Gomes sim deputado Elita Arquínio sim presidente também voto sim está aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que nos termos segmentais o secretário Fábio Baqueretti Vitor seja convidado para esclarecer sobre os investimentos realizados em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia no estado bem como sobre a execução do gasto mínimo constitucional em ações e serviços públicos de saúde como voto deputado Carlos Soares sim como voto deputado Roberto Andrade sim deputado Ulisses Gomes sim deputado Elita Arquínio sim também voto sim está aprovado os deputados que subscrevem para que seja enviado ofício ao conselheiro presidente do tribunal de contas do estado de Minas Gerais requisitando informações a serem prestadas no prazo de cinco dias úteis sobre a metodologia do cálculo dos gastos com saúde para efeito do cumprimento mínimo constitucional com vistas a esclarecer se a utilização dos restos a pagar não processados para o cômpito dos gastos em ações e serviços públicos de saúde sem disponibilidade de caixa final de exercício contraria o disposto na lei complementar federal 141 de 3 de 1 de 2012 como voto deputado Cássio Soares sim como voto deputado Roberto Andrade sim presidente deputado Ulisses Gomes sim deputado Elita Arquínio sim presidente eu também voto pela aprovação está aprovado os deputados subscrevem nos termos regimentais para que seja enviado ofício ao secretário de estado de fazenda requisitando informações a serem prestados no prazo de 5 dias úteis sobre estimativa dos gastos do estado no exercício 2021 em ações de saúde diretamente relacionadas ao combate a covid-19 como voto deputado Cássio Soares sim deputado Roberto Andrade sim deputado Ulisses Gomes sim deputado Elita Arquínio sim eu também voto pela aprovação está aprovada deputados que subscrevem para que seja enviado ofício ao secretário de estado de fazenda requisitando informações a serem prestadas no prazo de 5 dias úteis sobre a despesa realizada pelo estado de Minas Gerais no exercício 2021 com vistas a ampliação da disponibilidade de leitos para o fim do combate à pandemia covid-19 detalhando-se os dados segundo a origem dos recursos utilizados isto é se ele foi proveniente de transferência da União para combate à pandemia ou do tesouro do estado como voto deputado Cássio Soares sim como voto deputado Roberto Andrade sim deputado Ulisses Gomes sim como voto deputado Elita Arquínio sim também voto pela aprovação está aprovado requerimento dos membros dessa comissão para que nos termos regimentais seja enviado ofício ao secretário de estado de fazenda requisitando informações a serem prestadas no prazo de 5 dias úteis sobre a redução de 1,63% no valor aplicado em ações de serviços públicos de saúde no exercício 2020 do ano em que começou a pandemia como voto deputado Cássio Soares sim deputado Roberto Andrade sim deputado Ulisses Gomes sim deputado Elita Arquínio sim eu também voto sim está aprovado os deputados subscrevem nos termos regimentais para que seja enviado ofício ao conselheiro presidente do tribunal de contas do estado requisitando informações a serem prestadas no prazo de 5 dias úteis sobre a elaboração e acompanhamento do plano de ação de recomposição da aplicação dos recursos em ação em serviços públicos de saúde relativos a 2018 conforme determinação aprovada no parecer prévio deste tribunal sobre aquele exercício como voto deputado Cássio Soares sim Roberto Andrade sim presidente Ulisses Gomes Elita Arquínio sim presidente todos os deputados votando pela aprovação também os acompanham aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que seja enviado ofício ao secretário de estado de fazenda requisitando informações a serem prestadas no prazo de 5 dias úteis sobre as razões do não cumprimento do mínimo constitucional de saúde em 2020 tendo em vista que no valor apurado dos gastos das ações de serviços públicos em saúde foram computados 828 milhões de restos a pagar não processados sem que houvesse disponibilidade de caixa no final do exercício como voto deputado Carlos Soares voto sim senhor presidente como voto deputado Roberto Andrade sim presidente como voto deputado Ulisses Gomes sim como voto deputado Elita Arquínio sim presidente eu também voto pela aprovação está aprovado para que seja convidada a requerimento senhora Luísa Cardoso Barreto secretário de estado de planejamento e gestão para esclarecer sobre os investimentos realizados em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia do estado bem como sobre a execução do gasto mínimo constitucional em ações e serviços públicos de saúde como voto deputado Carlos Soares voto sim senhor presidente como voto deputado Roberto Andrade sim presidente como voto deputado Ulisses Gomes sim como voto deputado Elita Arquínio sim presidente também voto pela aprovação está aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que seja convidado o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa secretário de estado de fazenda para esclarecer sobre os investimentos realizados em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia no estado bem como sobre a execução dos gastos mínimos constitucionais em ações e serviços públicos de saúde como voto deputado Carlos Soares sim como voto deputado Roberto Andrade sim presidente como voto deputado Ulisses Gomes sim também voto pela aprovação como voto deputado Elita Arquínio perdão sim presidente também voto pela aprovação está aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que sejam prestados no prazo cinco dias úteis informações sobre os valores totais da receita recebida pelo estado no exercício 2020-2021 a título de transferência da união para enfrentamento dos efeitos da pandemia covid-19 bem como sobre o valor da parcela dessa receita que foi aplicada em ações de saúde diretamente ligadas a essa doença como voto deputado sim senhor presidente deputado Roberto Andrade sim presidente deputado Ulisses Gomes sim deputado Elita Arquínio sim presidente também voto pela aprovação está aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que nos termos regimentais seja enviado ofício aos secretários do estado de saúde requisitando no prazo de cinco dias úteis informações sobre a relação per capita de vacinas distribuídas no município por município no estado de Minas Gerais e informação sobre o índice de contaminação por covid-19 por município como voto deputado Carlos Soares sim senhor presidente como voto deputado Roberto Andrade sim presidente como voto deputado Ulisses Gomes sim como voto deputado Elita Arquínio sim presidente eu também voto pela aprovação está aprovado não há mais requerimentos a serem apreciados nesse momento passo o espaço pelo tempo de três minutos para os deputados não membros desta comissão senhor presidente pela ordem pela ordem deputado Carlos Soares ainda há tempo de apresentar um outro requerimento perfeitamente gostaria de apresentar um requerimento convidando para participar desta nossa CPI os membros do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais requerimento apresentado de forma verbal pelo deputado Carlos Soares convidando os membros do Tribunal de Contas do Ministério Público de Contas para que possam acompanhar e participar desta CPI como voto o deputado Roberto Andrade para esse conhecimento deputado Cássio está convidando para eles fazerem para eles participarem de uma reunião como convidados como convidados eles serão ouvidos como ouvimos o Ministério Público no caso do Fura Fila seria esse mesmo modelo deputado? é seria essa proposta dele esse mesmo modelo? exatamente então em votação como voto deputado Carlos Soares sim senhor presidente deputado Roberto Andrade sim presidente deputado Ulisses Gomes sim presidente deputado Elita Arquínio sim presidente também voto pela aprovação está aprovado indago senhores deputados senhores deputados se há mais algum requerimento a ser apresentado nesta fase não havendo quem se manifeste agora sim passo a palavra pelo tempo de 3 minutos para o deputado Bartô com a palavra o deputado Bartô do Novo é isso não parlamentar de vossa excelência não? ou já mudou? nunca foi peço perdão então deputado sempre foi nome de campanha de parlamentar sempre foi Bartô imagina peço que não conste da ata dessa reunião agora eu sou Bartô do Ovo e ano que vem vai ser Bartô de novo eu peço duplamente que não conste na ata da reunião nem a minha fala nem a fala do deputado Bartô e presidente agradeço aí a palavra aqui venho tecer somente algumas palavras de apoio ao secretário Carlos Eduardo um homem que sempre se mostrou à disposição e com boa vontade com todos os representantes aqui dessa casa fizemos inúmeras reuniões com ele sempre que foi questionado sempre colocou à disposição para poder responder tem algumas críticas sim ao seu trabalho quanto a presteza aqui ou outra coisa ali mas é um secretário que tem se mostrado acima da média de quando se leva em questões secretários passados e por aí vai nessa situação difícil de de CPI e de questões de como se comportar na vacinação de seus funcionários e que fica um abraço a todos os funcionários que defendem nossa saúde que atuam para poder controlar todos os problemas ligados à saúde como são importantes aí enfim sendo assim só quero deixar claro aqui minha visão que quando a gente pega e olha a regulamentação as leis que chegam nem sempre elas são tão claras muitas vezes elas deixam dúvidas quando a gente pega e vê a importância de se vacinar o que se refere a essa doença a seriedade dessa doença e tem a questão de que se deixa de vacinar alguém que deveria vacinar e essa pessoa morre é uma responsabilidade muito grande bem como se vacina alguém que não deveria vacinar cai nessa questão de ser chamado de fura fila sendo assim vim só trazer realmente as palavras de apoio uma vez que o que a gente acompanhou até eu mesmo esse deputado vendo a regulamentação entendo às vezes que não deveria haver vacinação por parte da gestão de saúde mas acompanhando o caso mais profundo a gente vê que foi exatamente assim feito nos outros estados em várias cidades também em todas as cidades também você pode ver que o corpo secretariado já foi vacinado também então sendo assim para mim é muito assim é muito difícil não falar nada vendo uma questão dessa de sendo tratado como se fosse alguém que estava aqui para poder desvirtuar a lei para poder fazer mal ao estado e por aí vai e sim uma pessoa que não tinha experiência política uma pessoa que pegou um cargo realmente de grande responsabilidade e acima de tudo no estado seja Brasil ou estado de Minas Gerais onde há-se tantas leis e nem sempre elas são tão claras mas de qualquer forma fica aqui a palavra de solidariedade ao Carlos e espero que tudo seja apurado bem como acredito que isso deveria ser visto pelo Ministério Público e não dentro de uma respeito totalmente quem pensa o contrário inclusive aqui na figura do presidente respeito muito a figura dele que está aqui fazendo o papel dele mas acredito que talvez o ideal seria no Ministério Público e não matar uma corrida com um tiro de canhão obrigado presidente obrigado deputado Bartô com a palavra a deputada Celise Laviola a 15ª integrante dessa CPI sempre muito presente muito atuante muito responsável com o seu mandato e com os mineiros e mineiras deputada Celise Laviola tem a palavra pelo tempo de 3 minutos boa tarde a todos obrigada presidente pela deferência de sempre e pelo trabalho que realiza nessa assembleia legislativa já pude ser companheira do presidente no mandato passado e agora estamos juntos aqui de novo também junto com o deputado Ulisses Gomes quero cumprimentar também todos os membros dessa CPI titulares e suplentes e todos aqueles deputados que também nos acompanham virtualmente e todos os espectadores que estão nos acompanhando acompanhando esse trabalho que a assembleia vem fazendo eu hoje queria lembrar presidente como o senhor sempre fala eu estou mesmo sempre muito presente como servidora pública que sou e preocupada com a conotação e quero agradecer essa CPI por estar reforçando o fato de não estar pensando em penalizar ou distribuir farpas aos servidores públicos da Secretaria de Estado de Saúde ou da área de saúde devido ao constrangimento que eles já sofrem naturalmente com tudo isso que aconteceu presidente e sua conduta nesse sentido eu tenho que agradecer e elogiar e hoje queria também deixar uma palavra aqui com relação a gestão do doutor Carlos Eduardo que eu acompanhei muito de perto inclusive logo no início da pandemia e assim sempre me pareceu uma gestão muito comprometida muito preocupada eu acho importante a gente frisar essas coisas sabe presidente a gente mostrar a impressão que a gente tem e fortalecer aqui o meu entendimento de que o trabalho do governo do estado de Minas durante a pandemia tem sido imprescindível para a diferença que nós temos tido nos resultados isso é público é notório tivemos problemas tivemos tivemos crises maiores momentos piores tivemos como todos tiveram mas aqui eu acho que houve um diferencial isso se deve ao trabalho conjunto e essa casa legislativa faz parte desse trabalho do governo do estado de responsabilidade e de compreensão de como lidar com a pandemia doutor Carlos Eduardo foi fundamental nesse processo como nos alertou aqui o deputado Carlos Pimenta que acompanhou bem de perto tudo isso que aconteceu então fica aqui a nossa manifestação o nosso testemunho com relação ao trabalho que o governo vem fazendo durante a pandemia e que doutor Carlos Eduardo fez enquanto gestor da saúde no estado eu agradeço presidente a deferência com que tem tratado e a oportunidade que o senhor dá a todos os parlamentares de participarem ativamente desse trabalho tão importante da nossa casa legislativa obrigada muito obrigado deputada Celise sempre muito presente cumprida a finalidade desta reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares do senhor Vitório Medioli do doutor Carlos Eduardo Amaral e convoca os seus membros para a próxima reunião em data a ser publicada posteriormente obrigado a presidência